Ele tá dando uma entrevista ali e depois a gente já, sim, já iniciou, mas dá sequência. Tá bom? A gente tem mais um clássico. Coisa boa, nós vamos ter aqui agora, Julião, ó. Saiu diretamente do teu livro, ó. Nós temos uma ilustre presença aqui. A dona Minhoquinha. Minhoca. Vem cá, dona Minhoca Oca. Você fica aqui no violão, você vai cantar uma música com a gente, tá bom? Nós temos uma especialista em lombrices, hein? Duas especialistas, Gabriela e Gabriela. Não só, isso aí dá uma pesquisa também, né? Ó, que legal, gente. Mas temos duas especialistas, Chitão. Chitão também é um grande biólogo aqui da ilha. Tem um trabalho de referência, já trabalhou também um tempo no Sepagro, a gente tem um carinho muito especial. Coisa boa. Então vamos até fazer uma musiquinha especial da compostagem. Uma paródia. Mas antes até vou cantar uma música de um brother aí, que ele também é professor e fez uma música muito legal sobre a reciclagem. Essa é a música do Marzo. Grande regueiro. Recicle e não desperdice, recicle e não desperdice, grandes indústrias e consumidores. Tanto problema no nosso planeta. É lixo na terra, na água e no ar. É lixo na rua, na rua, na escola, até na Assembleia Legislativa. Recicle e não desperdice. E hoje em dia tem até microplástico no nosso sangue, gente. Meu Deus do céu. Para onde que a gente está indo? Recicle e não desperdice. Vocês. Recicle e não desperdice. De novo. Recicle e não desperdice. Recicle e reutilize. Mas tem solução pra acabar com esse problema. O quê? Casquinha de fruta é lá na composteira. Aduba as flores e a bananeira. Casquinha de fruta é lá na composteira. Aduba as flores e a bananeira. Casquinha de fruta é lá na composteira. Aduba as flores e a bananeira. Casquinha de fruta é lá na composteira. Aduba a uva que cresce na parreira. Casquinha de fruta é lá na composteira. Eu quero isso para a vida inteira. Casquinha de fruta é lá na composteira. Adubas, flores e a bananeira Casquinha de fruta é lá na composteira Adubas, flores e... Só vocês! Casquinha de fruta é lá na composteira Adubas, flores e a bananeira De novo! Casquinha de fruta é lá na composteira Adubas, flores e a bananeira Casquinha de fruta é lá na composteira Eu quero isso para a vida inteira Casquinha de fruta é lá na composteira Aduba a uva que cresce na parreira Casquinha de fruta é lá na composteira Aduba as flores e a bananeira Casquinha de fruta é lá na composteira Eu quero isso para a vida inteira Mais uma! Casquinha de fruta é lá na composteira Adubas, flores e a bananeira Casquinha de fruta é lá na composteira Adubas, flores e a bananeira Casquinha de fruta é lá na composteira Eu quero isso para a vida inteira Casquinha de fruta é lá na composteira Adubas, uvas que crescem na parreira Grande Chitão E nós aqui, todos os mundos chororós É verdade Então, pessoal, depois o Chitão vai fazer mais um show Quem quiser contratar, depois ele vai passar o contato Mas a gente, então, abrindo aqui os trabalhos da tarde Para quem não está participando do curso Só para colocar, esse é o sexto curso de gestão comunitária De resíduos orgânicos e agricultura urbana Está acontecendo de terça e vai até sexta-feira Com a sede, principalmente, no Jardim Botânico Hoje de manhã nós estivemos na Revolução dos Baldinhos E, à tarde, aqui, trazendo várias representações No tema da compostagem e agriculturas E, para abrir o evento, a gente queria chamar aqui O deputado Marquito, também presidente da Comissão do Meio Ambiente Para dar as boas-vindas e a gente começar também as apresentações Boa tarde, pessoal Hoje ele falou que se fosse sempre assim, ia ser coisa boa Imagina, chegar nesse plenário, o Chitão tocando uma música Só gente querida, só gente comprometida com a vida Então é muito bom estar aqui, gente Então, eu quero... Eu tenho quanto tempo? Uns 15 minutos Ou tudo isso? Que bom Poxa Então, gente, queria primeiro dizer que vocês estão muito bem-vindos E bem-vindas aqui No nosso plenarinho da Assembleia Legislativa É um espaço que precisa ser ocupado por todos e todas E que precisa garantir essas diversidades e as pluralidades Então, eu quero primeiro dizer que vocês são muito bem-recebidos Muito bem-vindos A gente está aqui em conjunto com o CEPAGRO nessa atividade A Comissão de Turismo e Ambiente do qual eu presido É uma comissão que tem... É composta por sete deputados e deputadas Que tem por finalidade apreciar as matérias ligadas ao turismo e ao meio ambiente A gente acolheu essa proposta Aprovou um requerimento na comissão Para poder realizar esse seminário nessa tarde de hoje Eu quero me apresentar rapidamente Então, eu sou o Marquito Marcos Edebreu Eu sou deputado estadual pelo PSOL É a primeira vez que a gente elege um deputado aqui na Assembleia Legislativa A gente tem um mandato que a gente se reconhece como um mandato agroecológico Um mandato que tem como pilares... Os dois pilares são ecologia e justiça social E a gente se alinha com essa proposta Por conta de ter, no período em que fui vereador A gente aprovou a lei municipal da compostagem Que foi fruto e resultado do trabalho histórico que acontece nessa cidade E a gente chama aqui esse trabalho histórico A gente chama de tecido social Que é uma história que tem relação direta com comunidades Com a Universidade Federal de Santa Catarina Com ONGs como o Cepagro E com muita gente que a gente pode chamar de ativistas e militantes da compostagem e da agroecologia Então, dessa forma, a gente também protocolou um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa Que é a lei estadual da compostagem Que tramita aqui na casa E uma lei que tem por objetivo Incentivar a prática da compostagem e da reciclagem orgânica Dos resíduos orgânicos de todo o estado de Santa Catarina Para mim é uma grande satisfação e alegria Poder desenvolver essa ação aqui dentro Alinhado com muitas e muitos parceiros Então, assim como foi em Florianópolis A lei que está tramitando aqui Ela foi construída por várias pessoas, várias organizações Teve a presença muito forte do professor Germano pela Udesc Do Cepagro Teve a presença também de vários coletivos e organizações que contribuíram O Marco Aurélio está aqui também com a gente Então, tem uma série de organizações que leram, atribuíram, colocaram algumas questões Muitas vezes o processo de construir uma lei Ele não consegue superar toda a expectativa da sociedade Ele não consegue abarcar todo o desejo da sociedade Acontece isso, são as contradições do que a gente tem por regras a ser seguida Para construir um projeto de lei E aquilo que a gente tem o desejo Tanto é que a gente estava agora ali em cima Numa reunião ampliada da Comissão de Turismo e Ambiente Discutindo certificação dos sistemas do manejo agroflorestal A gente tem uma dificuldade para que os agricultores e agricultoras Consigam manejar os sistemas agroflorestais Em áreas de APP e em outras áreas Por conta do não enquadramento ainda em uma legislação específica Então é isso A gente, com esses limites, essas dificuldades que a gente tem De atuação do ponto de vista da legislação A gente, assim, apresentou uma proposta, um projeto de lei Esse projeto de lei tem três linhas principais O primeiro Obrigar os equipamentos públicos estaduais Como, por exemplo, equipamentos públicos de saúde, educação, sistema prisional Sistema penitenciário Sistemas dos próprios equipamentos do governo do estado A fazerem a reciclagem dos resíduos orgânicos Não enviarem para os aterros sanitários Ou para outros equipamentos Mas sim realizar, através de sistemas de compostagem Ou outros sistemas O tratamento desses resíduos orgânicos Essa é uma primeira linha A segunda linha é Fazer uma orientação E também uma garantia Que os municípios realizem os seus planos de gerenciamento de resíduos E que, nos seus planos, tenham metas de desvio de aterro Tenham metas estabelecidas, graduais, até A gente não colocou 100%, Germano Até 80% de desvio de aterro Para os municípios catarinenses E uma terceira linha De atuação do Amexiana, que está ali Que é a advogada que escreveu tudo Só me olhando A terceira A terceira O grande bloco da lei É Um sistema de Reconhecimento E de Certificação e de reconhecimento Como boas práticas Os municípios que forem alcançando Os municípios, universidades, iniciativas Que forem alcançando Fazendo com que a Casa Legislativa A Assembleia Legislativa Reconheça as práticas De desvio de aterro E de reciclagem de resíduos orgânicos E compostagem dos municípios Fazendo um evento anual De reconhecimento dessas práticas Então são essas as três linhas É um grande avanço Num estado Chegou a lei aqui Num estado em que A gente hoje tem Teve 15 prefeitos presos Por problemas Com contratos de aterro sanitário Foram 15 prefeitos presos Alguns já saíram Outros não E tal Mas todos por conta De problemas E conflitos de interesse Na realização dos contratos Com transporte E destino final Coleta transporte E destino final De resíduos sólidos Nos municípios A gente tem a total compreensão Que os resíduos sólidos Nos municípios Ou a limpeza urbana Ela está entre os principais gastos Públicos Dos municípios São frutos de grandes contratos E contratos muito perenes E está aí a operação Que levou a descobrir Esse processo E que expõe Expõe justamente Essa problemática E aí a gente compreende A dificuldade que a gente tem Quando a gente tenta oferecer Outro modelo de manejo De gestão De resíduos Baseado No desvio de aterro Seja ele para os orgânicos Seja ele para os recicláveis secos O quanto que é um muro Meio intransponível Que a gente não consegue avançar Mas é porque Dentro da gestão pública É motivo de muito interesse Nesse processo Então A lei da compostagem Ela também é um instrumento Porque às vezes Também o próprio prefeito Pode estar Refém desse processo Não é só um processo De uma única mão Então garantir Que a gente sempre fala Garantir Metas De desvio de aterro E de constituição De outros Outros sistemas Outras rotas De tratamento Destino final De resíduos É a forma De a gente Recuar Ou sair desse brete Que está colocado A gestão pública Municipal Em relação A esse tratamento Então Esse é o Objetivo da lei Garantir Um pouco desse A lei já foi aprovada Na comissão de construção e justiça Que é a principal comissão A comissão mais Vamos dizer assim Mais criteriosa E para nós É bem importante A gente sempre Que a gente está fazendo leis agora A gente está cuidando muito Para garantir a legalidade A constitucionalidade Para já passar Na comissão de construção e justiça Para não evitar Esse problema Que é um problema Que depois Nos traz Consequências Que a gente É uma lei Que às vezes Quando não aprovada Na comissão de construção e justiça A gente vai passar O mandato todo Sem poder Reapresentar a lei Então A gente conseguiu superar É um grande É uma contribuição Que o mandato faz Em conjunto com muitas pessoas Que colaboraram Então colaborando Com essa tramitação Então poder receber vocês aqui Nesse seminário Dentro da programação Do curso De formação De gestão de resíduos orgânicos Através Do Cepagro Para nós É uma grande satisfação A gente se sente muito À vontade É sempre um sonho nosso Ter os nossos As nossas Aqui dentro dessa casa Poder estar também Dividindo com vocês Um pouco Também desse grande trabalho árduo Que é estar aqui Atuando como a gente atua E certamente Tenho certeza Que todos Todos vocês Vão aproveitar muito Essa tarde Vão conhecer experiências De municípios catarinenses Que estão implementando De experiências Comunitárias Experiências das universidades E por isso Eu quero deixar aqui O forte abraço nosso Do mandato Tem muita gente aqui O Arthur A Mestiana Estão aqui com a gente A Beatriz Está lá A Gislaine Está aqui também Acompanhando E dizer que o nosso mandato Também está sempre aberto Para construir junto Encontrar Dentro dessa contradição Que a gente Também é estabelecido No processo De construção política Também encontrar Os caminhos mais adequados Porque O desafio é grande A gente sabe que o desafio É muito grande Mas tinha um slogan Nosso da campanha Que o desafio é grande Mas o amor é maior Então a gente está Nessa perspectiva Especialmente Nesse século A gente tem um desafio Humanitário Nesse século A gente não Não está Se ligando muito Do que está rolando Assim Mas Se a gente não tomar Outros caminhos Não reconstruir Outros paradigmas Não repensar Esse modelo de consumo Produção Descarte Baseado no acúmulo Na destruição da natureza Na exploração das pessoas Que é o modelo capitalista Se a gente não repensar isso A gente pode ter certeza Que a gente não dura Mais 60, 100 anos A gente está Em um fluxo Muito complicado Então É fundamental repensar E eu tenho certeza Que essas soluções Baseadas na natureza A observação da natureza Caminhos Para produção e consumo Baseado na dinâmica Cíclica Que é o que a compostagem Nos ensina Certamente É a resposta Que a gente precisa dar Para os desafios Complexos Desse século Que a gente está vivendo Então Deixo aqui O nosso forte abraço E estamos juntos aí Obrigado Só aproveitando a presença Do Marquito O primeiro curso De gestão comunitária Foi em 2015 No Camping do Rio Vermelho Que hoje é o espaço Do Quilombo Vidal Martins E a gente sempre Buscou essa articulação Também está envolvendo O Ministério do Meio Ambiente Dessa articulação E também o histórico Com o SESC Que está representado Hoje aqui pelo Renato Foi feito um manual De compostagem Que foi uma publicação Que trouxe Um pouco essa referência A nível de Brasil Enquanto o Cepagro Marquito Participou da resolução Do processo Da resolução Conama Que também deu Algo mais legal Para a gente estar fazendo As práticas de compostagem E alguns materiais Acumulados Subsidiaram O primeiro edital Com o Ministério do Meio Ambiente O Fundo Socioambiental Da Caixa de Compostagem Que agora Com o novo governo Está sendo retomado Esses editais Então também Colocar o O nosso agradecimento Também por essa sequência Depois Vereador Agora deputado E trazendo essas pautas Que o Cepagro Também busca articular De várias ações Que às vezes estão Cada um na sua comunidade Mas buscar trazer Um coletivo maior Para também dar base Para as políticas Então Nosso agradecimento Valeu Marquito E também aqui no Marquito falou Tem vários assessores E assessoras Mas aí Agradecendo o Arthur Já cumprimentando Todas as assessoras E assessores Que também a gente fez Essa articulação Há quatro meses atrás Preparando esse momento Então também Nosso muito obrigado Arthur Valeu Beleza pessoal Massa A gente vai Chamar aqui então E só para justificar O Marquito falou Do Marco Aurélio Tem outras experiências De compostagem A gente Nesse painel Em especial Optou por chamar Os municípios Que foram contemplados No último edital De compostagem Pelo Estado E aí começando Com a CAT De Rancho Queimado A gente vai ver A primeira experiência Depois vai ter a experiência De Lages Com o professor Germano E a Silvia Depois Florianópolis Com a Karina E a Dayane Dayana E depois O Romeu Também falando um pouco Sobre esse contexto Do Ministério do Meio Ambiente Então a gente chama a CAT Para Pessoal Eu vou passar a lei Que a gente protocolou Se alguém quiser dar uma olhadinha Está aqui em físico Obviamente Que tem no site da LESC Também Mas também Quem não viu ainda Vou deixar passando Para ir conhecendo Também o Arthur pediu Para dar uns informes Aqui dentro do plenarinho Não pode comer Qualquer coisinha Aí tem o espaço do café Que depois a gente vai ter o intervalo E o Luan está passando A lista de presença E aí assim Como que a gente pensou Esse primeiro bloco Com os municípios Quem já quiser fazer pergunta O Luan e a Karina Vão estar atentos Quem chamar para fazer pergunta Vai escrever no papel E depois do primeiro bloco A gente vai fazer Essa sequência de perguntas Citando as pessoas também Que fizeram Pode ser? Então, Ket Fica à vontade Posso começar? Boa tarde, pessoal Primeiro quero agradecer o convite Lembrar aí do nosso projeto Cumprimentar alguns colegas Que a gente se encontrou lá em 2017 Quando a gente participou do edital E foi um projeto Muito satisfatório Vou só me apresentar rapidamente Eu, na época Eu era secretária de administração e finanças E o pessoal meio que ficou O que a mulher dos números está fazendo No meio do meio ambiente Mas, enfim E hoje eu sou secretária de saúde do município E eu falo que Tudo está interligado Saúde, meio ambiente É uma coisa só A gente tem que trabalhar os dois Então, na época A gente ganhou o edital Com o projeto R4 Rancho Reduz, Recicla, Recomeça Foi um projeto Onde a gente ganhou 519 mil reais 613 A gente ficou, na época Em quarto lugar No geral Mas, em primeiro lugar Em estrutura de projeto O nosso objetivo Era distribuir Mil e composteiras No município Mas a gente acabou Durante o processo De cadastramento De ver quais as pessoas Que iam querer participar do projeto A gente distribuiu 800 Por que do projeto Na época do R4? Era diminuir A quantidade De rejeitos Que estavam indo para o aterro Que em Rancho Queimado Por ser um município pequeno Na época Com 2.800 habitantes Segundo o IBGE Era um número grande Nós tínhamos em torno De 55 toneladas Mês Que eram enviadas Para o aterro Então, era muita coisa A reciclagem não funcionava E tudo que tinha Da parte de compostagem Ia para o aterro Então, foi feito Esse projeto E a gente conseguiu diminuir Gente, teve meses Nós estarmos lá Com 25 toneladas Mês Para o aterro Então, foi uma diminuição Bem significativa Depois acabou aumentando Um pouco novamente Porque, como Todo mundo que trabalha Com os projetos Sabe que o projeto Ele tem que ter Uma continuidade Mas ele tem que Estar sempre lá Fazendo o projeto acontecer E, às vezes Quando a gente não está Na linha de frente O projeto acaba Ficando um pouquinho esquecido Aí a gente teve Durante o projeto A parte de cadastrar Quem quer participar Do R4 Quem vai fazer Esse projeto acontecer E a gente saiu na rua A gente foi nos comércios E a gente preenchia Lá um formulário Quem queria ser Que passou a ser quem O amigo R4 Então, aquilo ficou famoso Na cidade Aí acabou que O vizinho é amigo Eu quero ser amigo também Então, o pessoal Naquele primeiro momento Se engajou muito Em fazer parte Aí depois veio a parte De distribuir Quando as composteiras chegaram Foi um momento Que parou a cidade Porque chegou uma carreta Lá enorme E a gente achou Um galpão Para ir montar Essas composteiras E depois a gente fez Um grande evento Na praça Onde a gente distribuiu Uma primeira parte Depois a gente foi Nas residências A gente tinha uma caminhoneta Do projeto Para fazer essas entregas Porque Rancho Queimado A maioria aqui Talvez não conheça A gente tem alguns lugares Bem complicados de chegar Principalmente em dia de chuva Então a gente ia nas casas Explicava E fazia essa entrega Depois veio aquela parte Da conscientização O que vamos fazer Para o pessoal Aderir ao nosso projeto Então a gente fez Várias palestras Várias oficinas Nas escolas Nas comunidades A gente ia à noite Nas comunidades Para pegar os pais Durante o dia A gente fazia nas escolas A gente fez com todos Os funcionários Da prefeitura A gente mobilizou Cama de vereadores E igrejas E todo mundo Continua ali naquele momento Abraçando o projeto Todo mundo muito entusiasmado Com isso aí A gente fez várias placas Para colocar pela cidade Mude de atitude Seja consciente As nossas casinhas de lixo A gente foi lá E pintou elas novamente Deu uma carinha nova As placas do Amigo R4 Todas as residências Que participavam do projeto Tinham essas plaquinhas Hoje ainda tem sim Tem muita gente Que está lá E faz questão De dizer e divulgar O projeto A gente colocou também Várias lixeiras Seletivas Nos pontos da cidade Que não tinha Todas as escolas A PAI Praça Igreja Onde a gente podia colocar Essa lixeira A gente foi colocando E aí veio também Uma parte Estamos com o projeto O pessoal está fazendo Está produzindo lá O churume O que vamos fazer Com o churume Porque às vezes Estava sobrando nas casas Então a gente fez uma troca A gente A pessoa trazia na prefeitura Para nós Um litro de churume E ganhava uma muda de morango Anjo Queimado É a capital catarinense Do morango Até por isso As nossas composteiras Foram vermelhas Para remeter ao morango E foi uma coisa Que foi muito legal Porque daí Eles já andavam Catando churume Por tudo quanto é lugar Porque queriam As mudinhas de morango E aí a gente começou também A fazer uma troca Entre agricultores Alguns produziam pouco Alguns muitos A gente fazia aquela troca A gente chegou a ter Um agricultor lá de morango Que ele conseguiu fazer Toda uma morangueira Só com o churume Gente Ele fez toda a instalação Na caixa d'água E o que nós arrecadávamos Na prefeitura Nós levávamos para ele E ele fazia Essa adubação dele Toda orgânica Teve um outro De uma plantação Que já era um pouco maior Ele plantava repolho E ele não conseguia Com a composteira dele Atender toda a produção A gente foi lá E ensinou ele A fazer uma leira Daí ele já começou A compostar de outra forma Para ele poder usar O adubo E teve também Tem uma parte lá Do morango Que eles usam os slabs E teve alguns Que fizeram um teste De trocar todo o slab Só pelo adubo orgânico Alguns deram certo Alguns acharam Que dava muito trabalho E acabaram desistindo E voltando lá Para a velha prática Dos venenos lá Que a gente não gosta Às vezes nem de falar Outras vezes nem é veneno Mas são adubos orgânicos E não tão orgânicos Que a gente sabe Que não fazem tão bem Aí o Florirancho É um projeto também Que a gente pegava O churume E dava para as pessoas Que tinham a plantação de flores E elas também começaram A doar flores Para a praça Para espaços públicos Então a gente ganhou Muita coisa também De flor Que a gente pôde usar No projeto Florirancho Deixa eu voltar um pouquinho Aí a gente fez também Uma distribuição Em todas as escolas Das camisetas do R4 Que ajudou bastante Porque a criançada Então começou A realmente interagir Com o projeto Foram 800 camisetas Que a gente distribuiu No município Toda a rede escolar Entre estadual e municipal Depois a gente fez Um concurso Entre a população Onde uso o meu composto Então você tinha que mandar Uma foto De onde você estava usando O seu composto O que você estava fazendo Com ele Era uma horta Eu estou só doando Estou usando nas flores O que estava sendo feito E foi muito legal Porque ele mobilizou Muita coisa E ganhava no caso Uma lixeira lá Aquela de separar Ali bonitinha E aí fez tanto sucesso Que a gente acabou Fazendo mais três concursos E o pessoal Sempre participando Chamava a gente Nas residências Queria mostrar Como é que estava A composteira deles O que eles estavam fazendo Então foi uma mobilização Bem legal também Aí veio a pandemia Daí todo mundo diz Ih, agora se foi o projeto Mas aí o que aconteceu Eu fiz um trabalho Com as escolas E as crianças em casa Até como forma De matéria extracurricular Eles tiveram que fazer Um... Inventar um novo projeto R4 Como é que você pode fazer Uma nova forma de compostar E também foi muito legal Esse projeto, gente Esse concurso Porque saíram várias ideias Eu até tentei resgatar Agora com a professora Não consegui As fotos, os vídeos Que foi feito da criançada Com as ideias deles Que foi muito legal E aí cada criança Também ganhava ali O prêmiozinho Era a garrafinha E o copinho plástico Lá para eles E eles continuam Eles continuam lá Tanto que outro dia Eu fui na escola E eles perguntaram Quando é que eu vou fazer Outro concurso Porque eles estão Com novas ideias Aí a gente distribuiu Um material educativo Foi um materialzinho Bem legal que ficou Esse material aí Ele foi distribuído ali E agora esse ano Eu voltei nas escolas Com esse material Porque o que a gente percebeu? A continuidade do projeto É a educação, gente Então a gente voltou Continuamos conversando com eles E a gente está com um projeto Agora no município Que a gente instalou As lixeiras subterrâneas Então a gente está fazendo Um trabalho de reciclagem E automaticamente Eu vou junto Fazendo o da compostagem Ali naquela última foto Não sei se vocês conseguem ver bem A gente mostrou uma realidade Que tem Talvez não só no nosso município Em vários A falta de consciência Das pessoas Quanto à questão De tu reciclar Ou tu compostar A gente vai lá Faz uma casinha limpa Deixa tudo bonitinho A planta flor na volta Quando chega no outro dia Eles jogam o lixo fora Eles acabam deteriorando E a gente às vezes Acabam um pouco desanimando Mas a gente vai lá Continua com o nosso trabalho De educação Aí o R4 acabou Ganhamos um prêmio Em 2019 Um prêmio nacional Participaram 1.683 municípios Nós ficamos em primeiro lugar Lá em São Paulo No quesito meio ambiente Depois ganhamos mais um prêmio Ali De boas práticas E aí agora eu venho Com as dificuldades do projeto Que a gente vai falando Ah, tu ganhou o prêmio Está tudo muito bonito Não, gente Não está tudo muito bonito A gente percebe Que vem uma questão Que tu fica lá É falta de consciência É falta de responsabilidade Porque daí aqui Eu vou passar para vocês Um pouquinho A gente acabou encontrando Muitas Nas casas onde a gente ia Situações assim Tu foi lá Tu fez oficina Tu fez palestra Tu ensinou na prática Como que é para usar a composteira Daí tu chega lá E está desse jeito Fora Algumas imagens Que eu acabei também não resgatando É as lixeiras jogadas no lixo Lixeira que virou caixa de cimento Lixeira que virou Depósito Lixeira não Composteira, perdão E aí tu te pergunta O que é isso? É a falta de consciência? Não A gente foi lá e fez Então é falta de responsabilidade? Não sei E aí a gente fica também Como é que eu vou garantir esse projeto? O dia que a CATI não estiver mais na prefeitura Os funcionários que estão lá Vão continuar com o projeto? Hoje, pela experiência que nós temos Daquele pessoal que começou a fazer o projeto comigo Porque eu não fiz o projeto sozinha Eles não estão mais nem aí para o projeto Então eu estou sozinha E aí tu fica te perguntando Como é que tu faz para conseguir A continuidade desse trabalho? Eu foco que nós deveríamos ter na escola Uma disciplina de meio ambiente Eu conversei com as diretores de escola E elas disseram que não pode Que o MEC é isso, como é aquilo Por que não? Será que se houver uma mobilização Geral? Será que não se consegue isso? Porque a gente tem que olhar uma outra coisa Aqui também está indo o dinheiro público Também está sendo o nosso trabalho jogado fora A gente foi lá, a gente se esforçou Fez naquele momento Que lindo para a mídia E depois? Depois como é que fica? Simplesmente se esquece Transformei a composteira Num vaso de cimento e deu E ninguém continua mais nada Então eu acho que a gente Tinha sim que focar Na questão da educação Porque são os pequenininhos Que vão levar isso para frente A gente percebeu uma grande dificuldade Quando a gente ia falar com as pessoas Os mais velhos Está louca? Vou compostar? Teve uma senhora Que foi fazer uma reclamação Para o Ministério Público E nós ia infestar a cidade de Minhoca Porque a Minhoca Iam comer as pessoas Gente Prefeitura de município pequeno Tem coisas E nada disso é verdade E as crianças na escola A tua musiquinha me lembrou Uma criança quando a gente foi lá Que ela dizia que brigava com a mãe dela Cada vez que ia jogar a casca no lixo Ela dizia A casca é da minhoca A casca é da minhoca Então as crianças é que vão levar isso para frente Não só em Rancho Queimado Mas qualquer outro projeto Que venha nessa área Ou em qualquer outra área São as crianças que vão fomentar Então é a educação A gente tem tentado em Rancho Queimado A gente tem outros exemplos Hoje lá Que a gente está procurando Colocar na comunidade Para a gente melhorar A questão da reciclagem Nós tínhamos Temos o nosso centro de triagem Ele está Não comporta mais a cidade Agora ganhei mais um valor Do Ministério do Público A fundos perdidos que eles têm É um edital Eu consegui agora 600 mil reais Estamos construindo um centro de triagem novo Coisinha mais bonitinha Com as baias Com esteira Para colocar agora Para o pessoal trabalhar Eu acredito que até dezembro Ele vai estar pronto Então a gente está com isso aí A gente está com todo um trabalho Pelo fato das lixeiras subterrâneas A gente está com todo um trabalho De educação novamente Estamos indo nas comunidades Olha, separe o seu lixinho Coloca aqui na lixeira subterrânea Porque facilita a reciclagem lá A gente tem focado bastante nisso A gente tem a logística reversa No município Que a gente tem Um ponto de coleta Na garagem da prefeitura Onde a gente recebe eletrônicos Onde a gente recebe lâmpadas Quem não pode trazer A gente vai na casa das pessoas Buscam essas lâmpadas E a gente manda tudo lá Para o pessoal do IMA Da logística reversa Eu fiz uma campanha Alguém aqui já deve ter visto A Ecopet Aquela ONG Que pega tampinha para castração Então agora eu também fiz Com as escolas Concurso Que daí, óbvio, tudo Você tem que dar alguma coisa Para eles quererem participar Então eu invento lá Um brinde para eles E a escola que me trouxe É mais tampinha Ganha esse brinde E tem funcionado Porque toda semana Agora a criançada aprendeu Que elas podem entregar Lá no posto de saúde para mim Elas vão lá e entregam as tampinhas E eu mando a tampinha para a Ecopet Tivemos uma festa No município muito grande Lá o nosso festival de inverno E a criançada estava na festa Juntando tampinha para o concurso A gente tem também Os coletores de vidro Hoje no município Em todas as praças E as vesteiras subterrâneas Como já falei Então eu acredito Que é a educação contínua Que vai fazer Com todos esses projetos Sejam de reciclagem Ou compostagem E eles tenham a continuidade E Rancho Queimado Está trabalhando Tentando aí Continuar Que o R4 continue E qualquer outro projeto Que apareça Que a gente acha Que seja interessante Para o município A gente está adotando Ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta Obrigado, Cat Depois a gente vai chamar Todas as pessoas do primeiro bloco Daí a gente reúne as perguntas Pode ser? Bom, claro Mas agradecer também A disponibilidade da Cat De vir lá de Rancho Queimado E a gente vai dar sequência A Silvia e o Gema Vamos vir juntos? Vamos chamar Vamos chamar a Silvia Aqui de Lages Depois vai vir o professor Germano Para também falar um pouco Da experiência Do projeto Que está acontecendo lá Então com vocês A Silvia Eu estou acostumada a falar bastante E daí a gente fala Sem o microfone Às vezes Ah, sim Eu gosto de ficar perto Mas tudo bem Então, gente É uma satisfação imensa Estar aqui conversando com vocês Trazer O Marquito disse bem Do amor que a gente tem pela vida E pelas outras pessoas E quando a gente tem amor A gente quer que a gente Usufrua desse ambiente Desse espaço da gente Da melhor maneira possível Com sustentabilidade Nós estamos na semana ODS na prática E o nosso trabalho Ele é voltado À agenda 2030 também Com foco imenso Na educação Porque a educação Realmente transforma E eu lembro que Quando eu conheci O Júlio e o Marquito Há um tempinho Eles estavam Concluindo a faculdade Estavam com a dinâmica Do método UFSC Levaram para o SESC O Renato está por aqui Cadê? Lá Lá Levaram para o SESC E eu trabalhava no SESC E trabalhava muito Com o Arte Vida Verde E nesse Arte Vida Verde Eu estava constantemente Nas escolas E a minha preocupação Era que aquele método Para as escolas Era um trabalho a mais E a escola talvez Não tivesse a condição De mão de obra Para pôr em prática As leiras Então Num seminário De economia solidária Em 2012 Eu encontrei Com o professor Germano Também E ele me mostrou Um método A mini compostagem Ecológica Ele dizia Mini compostagem Ecológica Porque ele fazia Em pequenos canteiros Na casa dele E depois Em vasos Enfim E eu disse Não, mas olha Está aí uma bela De uma oportunidade Para a gente fazer o teste E nós fizemos Essa dinâmica Na entrada Na frente No corredor Onde nós tínhamos A entrada Para o ginásio do Sesc A entrada Das crianças Da educação A entrada Do pessoal Que ia assistir Aos espetáculos Nós fizemos Um canteiro De um metro por dois E ali A gente conseguiu Compostar 200 quilos De resíduos Isso em dezembro E quando as crianças Voltaram das férias A gente já fez O primeiro plantio E detalhe, Júlio Não incomodou ninguém Não atrapalhou ninguém As moscas As drosófilas Não existiam Porque a gente fazia A dinâmica De forma Um manejo De forma adequada E quando a gente Foi ampliando Esse trabalho A gente tinha Mais duas escolas Germano Da rede pública Municipal A gente teve Alguns problemas E a partir dos problemas A gente foi buscar As soluções E hoje Eu fico muito feliz De ver Que nós temos Uma solução De trabalho De envolvimento Das pessoas Porque o que ocorre É sempre colocado O lixo Na frente da nossa casa E passado a peteca Para alguém A responsabilidade Para alguém E fazer com que o cidadão Entenda que a responsabilidade É individual Que o lixo É dele É o nosso propósito De vida Eu quero aproveitar E passar Esse vídeo Que ele é rapidinho São dois minutos Que ele traz a dinâmica Sendo feita Por crianças Tão pequenininhas E por crianças maiores Por pessoas maiores Porque eu digo Que criança A gente tem que manter Ela dentro da gente Mas é com essa pureza E com esse aprendizado Que a gente toca Esse trabalho No nosso dia a dia Por gentileza querida A Prefeitura de Lages Desde 2018 Realiza o projeto Lixo Orgânico Zero Uma parceria Com a UDESC Com o apoio Do Fundo Nacional Do Meio Ambiente E da Caixa Econômica Encerrou em novembro De 2022 E tem como foco A UDS Educação Então o método Lages de compostagem Ele traz A questão De nós Devolvermos Para a terra Depositar Na terra As sobras Da cozinha As cascas As sobras de alimento Casca de ovo Eu vou cobrir Esse orgânico Com grama Com poda triturada Com folhas Ou com a própria serragem Quando colocar Uma segunda etapa Eu vou Oxigenar Mexer Para que entre oxigênio E adiante O processo de decomposição Trabalhar a educação É estratégico Pois através do conhecimento E ações práticas Hábitos e atitudes Foram repensadas E comportamentos modificados Oportunizando Ações efetivas Repensar a destinação Adequada dos resíduos Foi absorvido Por 111 instituições Que receberam Orientações Motivação E acompanhamento O projeto Lixo Orgânico Zero Contempla também O ODS 11 Que fala de cidades E comunidades sustentáveis O ODS 12 Traz a questão De pensarmos O nosso consumo E também A partir do projeto Observamos A influência Do lixo Nas questões De mudanças climáticas E a preservação Da vida terrestre A partir Do objetivo 15 E a ODS 17 Também é contemplada Em função Das parcerias Que trazem Os meios De implementação E multiplicação De resultados Todos nós Somos responsáveis E podemos fazer A nossa parte Vem com a gente Participar Então, gente, esse é um trabalho Assim que a gente coloca Desde o pequenininho Lá da creche Ao grupo de terceira idade A todo o pessoal da nossa cidade O projeto Lixo Orgânico Zero Nós participamos Do primeiro edital Junto com a KET A nossa proposta Nós tivemos Um ganho De 987 mil reais 33 mil reais Destes Eram a contrapartida Do município E talvez ele tenha Ficado em primeiro lugar Porque o nosso trabalho Ele tinha como preocupação Colocar o cidadão A depositar as suas sobras orgânicas Que não fazem parte Do ciclo do lixo E sim do ciclo do alimento Na porta da sua casa Pertinho da cozinha E ali ele compostar E ele produzir Sobre esses orgânicos Após a decomposição Ele produzir As suas hortaliças Os seus temperos Os seus chazinhos As suas flores Enfim E trazer essa responsabilidade Para pertinho Não colocar do muro para fora Então, nós fizemos Três adaptações no projeto Em função de que A gente foi tendo parcerias E algumas coisas Que a gente havia colocado Que precisaria de recurso A gente teve apoio de empresas Então, a gente teve a oportunidade De avançar nesse sentido Eu sou muito rápida nisso O objetivo do nosso projeto Era alcançar mínimo de 40% Das residências do território urbano Com compostagem Quando nós iniciamos o trabalho Ali vocês viram que no vídeo Fala 2018 No início da minha fala Eu falei 2012 Mas esse trabalho A gente já vinha fazendo De 2012 Desde aquela data Em 2018 Eu estava na prefeitura E a gente participou Do edital E daí Que a prefeitura Assumiu Enquanto política pública E assinou o projeto Em parceria Desde sempre Com a Udesc Com o professor Germano E nós fizemos Vários testes gravimétricos E antes Lá em 2012 Antes de nós iniciarmos Esse trabalho Nós tínhamos Mais de 50% No espaço Que era considerado Aterro sanitário De resíduos orgânicos Chegando lá Com o trabalho Lá em 2018 Nós Que é a data de início Não 2012 Aqui Que daí eu estou focando O projeto O edital Nós estávamos Com 36,55 E Terminamos Com 26,68 A partir das gravimetrias Inclusive O lixo verde O resíduo verde A gente Utiliza hoje Como cobertura Para as compostagens E é entregue Para a sociedade Para que ela possa Usufruir desse material Nós fizemos Uma pesquisa Com em torno De 2.900 Lagianos E destes Eles colocaram Uma média De 48% Que faziam Alguma dinâmica De compostagem Fosse ela Enterrar No quintal Fosse o método Lages de compostagem Que assumiu Esse nome Porque ele era Diferenciado Não usava A verba e compostagem Nem o método UFSC Então ele era O diferente Naquele período E hoje 52% Disseram Que não compostavam Nós tínhamos Como meta Atingir 70 instituições Nós chegamos A 111 Tivemos a adesão Nós tivemos Dentre Essas instituições Não só As escolas públicas Privadas Mas os CRAS CASI Orfanato Presídio Hospital Empresas privadas A pousada Do SESC Hoje Ela faz o método Lages de compostagem Tivemos A Ambev Da parte da indústria Restaurantes Secretarias Do serviço público Condomínios Do Minha Casa Minha Vida Que eu acho Que também Auxiliou Para que a gente Ficasse em primeiro lugar O foco Nesses Condomínios E eu posso dizer Para vocês Que a partir Desses 111 Dessas 111 Instituições Nós chegamos Aonde nós queríamos Que era Ao cidadão A porta da casa dele E daí A gente Teve diversas E inúmeros Tipos de compostagem E nas escolas A gente sempre Começava com O gestor Do gestor Com as merendeiras O pessoal De serviços gerais Porque eles Faziam a separação Depois Íamos para Os estudantes E tivemos Diversos tipos De estruturas De compostagens De canteiros Digo para vocês Que eu e o Germano A gente não conseguiria Fazer sozinho Então a gente Fez um termo De parceria Com os acadêmicos Que a priori Era agronomia Mas entrou veterinária Ciência Florestal Ambiental E sanitária E nós conseguimos Trabalhar com Em torno de 40 No decorrer Em torno de 40 E quase 50 Bolsistas Se tornaram multiplicadores Mas o período Que a gente teve O máximo De bolsistas Foi 25 E eles tinham A remuneração Para estar conosco E daí sempre A gente estava Trabalhando com 25, 23 E no final Nós fomos reduzindo Para 15, 17 Depois 15 Porque a gente Tinha que desmamar As escolas Desse atendimento Eles tinham Que se tornar Autônomos Aqui a gente Teve um investimento Bem grande Nos hortos As escolas As pessoas Que trabalhassem Elas teriam acesso A mudas e sementes Gratuitamente E da mesma forma A poda triturada Que a gente conseguiu Adquirir o triturador Então todo aquele material De lixo verde Da cidade De podas Que anteriormente O município Tinha um termo De ajuste de conduta Porque não estava Dando a definição A destinação adequada A gente passou A distribuir Em sacado Para as pessoas Ou em caminhonete Ou em caçambas E o pessoal Pega isso No nosso horto Ali são As pessoas Nas hortas A distribuição Das mudas A conversa Com as pessoas As orientações Nas comunidades Ali tem Os nossos Parceiros Firmes De fé O CAVE Que desde 2012 A gente não se larga Professor Germano É a dupla De lajes Falou em lixo zero O lixo orgânico Sempre vem As duas pessoas A nossa Secretaria De Serviços Públicos E Meio Ambiente Que hoje já fazem Sete anos Que eu atuo Na direção De Meio Ambiente A Secretaria De Educação E GERED Porque são Os gestores Que abrem a porta Para nós E depois A gente Fica com o acesso Livre Porque eles curtem Muito o fato De nós estarmos Contribuindo Com uma Atividade De diferença Dentro daqueles Espaços E principalmente Nós nos envolvemos Muito com os pais E acaba Essa atividade Acabou saindo Dos muros Da escola E atingindo O seu propósito Que era chegar Nos domicílios O Orion Park Secretaria de Saúde Ambev E outros tantos Ali em cima A última foto A gente tem A do presídio Que a gente começou Com um singelo Canteiro De telhas E depois A gente tinha Mais de 90 canteiros De pneus 12, 13 Canteiros Bonitinhos E um Reflorestamento Que eu posso dizer De árvores Frutíperas No entorno De todo aquele espaço Então foi maravilhoso A gente poder trabalhar Na frente Da Secretaria De Agricultura Aquele povo Todo lá De mãos para o alto Mas Dando vivas Por poderem Ser exemplos Para a sociedade A própria distribuição De sementes Que a gente fez Para a comunidade Em eventos diversos Recebemos a visita Do então E já deputado Marquito E toda a sua equipe Em uma das nossas Hortas Referências Da comunidade Onde hoje A gente faz Troca-troca Nos nossos eventos Lixo Zero Piquenique Da sustentabilidade E tal E a gente tira Dessas hortas Comunitárias Para trocar Eles levam Recicláveis E óleo Tampinhas Eletroeletrônicos E a gente entrega A salada do domingo Para eles Então a gente consegue Estar fazendo isso Nós recebemos prêmios Também Em 2019 E 2020 Realizamos Inúmeras Muitas Que perdemos A conta De palestras Oficinas Participação Em mostras Seminários E lives O período Da pandemia Foi um agito Só E a gente viu Que foi muito Interessante Porque as pessoas Estavam voltadas Mais para o seu interior E para a sua relação Com o meio Então a gente Teve acesso Até lá no Amazonas Em Goiânia Brasília São Paulo Quer dizer O projeto Ele foi Se expandiu Muito mais E a gente Continua Recebendo visitas No nosso município Não só De cidades Catarinenses Mas de outros Estados E também Do exterior E o nosso projeto Ele continua Ativo Nos eixos Propostos No plano De trabalho A gente Continua fazendo A motivação Das pessoas Acompanhando E orientando As instituições Que continuam Parceiras E nós tivemos Diversos multiplicadores Nesse meio Pelas atividades Que a gente Organizou Seminários Oficinas E tudo mais E os próprios Bolsistas Que passaram Enquanto Atuantes Ali Então hoje Ele já tem Muitos deles Esse trabalho Atuante Nas suas cidades Estão fazendo E ali próprio Também Na nossa cidade Fazendo consultorias Para o pessoal E ensinando A compostar A gente Continua entregando O MUD Que é a matéria Orgânica De difícil Decomposição Continuamos Fazendo a produção E doação De mudas Para o pessoal Interessado Posso dizer Para vocês Que o projeto Lixo Orgânico Zero Está em 50% Das propostas Políticas Dos planos Políticos Pedagógicos Das escolas A secretaria Do município Quete Ela tem Os professores De sustentabilidade Hoje Então vale Muito a pena Você verificar Junto com a secretaria De educação Como foi feito Todo esse processo E a gente Tem hoje Em torno De 50 hortas Comunitárias E dessas hortas Nós estamos colocando Compostagem Nelas Algumas 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 São referências Outras Ainda A gente Precisa Trabalhar Mas elas Existem A gente Busca Essa sustentabilidade Ambiental A partir De poucos Passos Que é pertinho Da nossa Cozinha E a gente Tem O nosso foco Que é a autonomia Das pessoas De fazerem Sozinhas Se encontrarem Dificuldades Elas terem Um acesso Conosco Para que a gente Possa informá-las E orientá-las Da melhor maneira Possível Professor Germano Sua vez Eu coloco ali Para vocês Que a gente Decidiu Fazer parte Da solução Do problema Porque a circularidade Ela existe E nós temos Que ter consciência Que nós temos Que deixar um legado E esse legado É fazer com que as pessoas Percebam Que a atitude É agora Não é depois Porque pode Não haver depois Números É com o professor Germano Bom pessoal Temos mais 10 minutos Agradecer Toda essa Explanação da Silvia Que é uma parceira Fantástica O pessoal diz assim Puxa Germano Que trabalho bom Você tem Mas com uma parceira Que nem a Silvia Qualquer manco Vira campeão olímpico De 100 metros Porque trabalhar Com a Silvia É algo fantástico O início Do nosso projeto Silvia Foi quando a gente Se conheceu na rua Nesse evento Que a Silvia falou De economia solidária O pessoal lá Da igreja católica De lá Estava promovendo E eu comecei a explicar Assim o que ela queria Sabe Júlio Ela disse Não mas eu queria Um sistema mais simples Assim Aí eu comecei a explicar O que eu fazia em casa Que era a apresentação Que eu ia fazer O pessoal O pessoal que era lá em casa Via Pô professor Você tem que divulgar Isso aí Então vamos lá Aquilo que acabou Acabamos batizando De mini compostagem ecológica E que vocês Que deram o nome De métodos lá De compostagem Não foi nós Que demos esse nome Apareceu lá na conversa E aí eu comecei a explicar Eu estava falando Uns dois minutos Júlio Aí a Silvia disse É isso que eu quero Mas eu não terminei Então para vocês verem Como é que a gente Trabalha junto Parece que um está adivinhando O que o outro vai fazer Bom gente Pode passar o slide Por lá Eu que passo aqui? Bom gente Aqui nós temos Uma relação Das informações Que nós temos Que não são muito completas Nesse sentido Eu invejo muito Florianópolis Vocês tem lá Um painel Que você quer saber Do dia 22 De agosto De 2019 Até o dia 13 De dezembro de 2015 Quanto que entrou De lixo Lá no terro sanitário Vocês tem esses dados Nós vamos levar Uns 20 anos Para chegar lá Talvez Nós temos isso aí Tem porque nós Fomos atrás Porque a gente pegou Dinheiro E não tem nem Não é da prefeitura Isso aí Isso aí foi Projetos nossos Que foram arrumando dinheiro E vão pagando Então uma vez Nós que fizemos Outra era a ESA Aquela empresa de Curitiba Lá 10 anos atrás A ampla Projeto ambiental Que é a empresa Do CAVE Júnior Que fez o trabalho Lá para nós Mas a gente tem O nosso ponto base Era a média Que é brasileira Hoje Mais de 50% De orgânico Alguma coisa Entre 15 e 20 De rejeito Que hoje a média Brasileira Da 16 e 17 E 20 a 30 Ali variando bastante Os recicláveis E a gente começou A fazer o trabalho Já de início Nós tínhamos Quedas enormes De 20 pontos percentuais Já na primeira Em 2014 E depois que nós Entramos no projeto De 2018 Que é o grande motivo De estarmos aqui Hoje Vocês vejam ali Que nós começamos A ter gravimetria De 30% Nós tivemos Uma de 21 Nós tivemos Duas abaixo de 30 A média Dá mais ou menos 380 quilos De lixo Por habitante E ano Um pouquinho mais De um quilinho Por dia 1,0 Alguma coisa Aqui em Florianópolis Que é uma cidade Eu fui lá Atualizá-la Os números Mas da turística Cidade turística É um problema Bombinhas Nós vamos ter que discutir Isso aí Porque amanhã Nós estamos trabalhando Em bombinhas Vou começar um projeto lá Tem muita População flutuante Então aqui Em Florianópolis Eu vi lá A média está em 460 Se você pegar Inverno Fora temporada Aí fica dentro Da média nacional Se não me engano Algo de 370 80 90 Um pouquinho abaixo Um pouquinho acima Sabe qual é o número De De Lages 225 Não tem Nem perto No Brasil Que do meu conhecimento Júlio do meu conhecimento Uma cidade Que tem uma redução Tão grande Nós temos uma redução Do volume total O percentual É difícil de analisar Porque Eu não confio Nos números totais Que nós tivemos Nos últimos 10 anos Em Lages Por motivos óbvios Que eu não quero discutir aqui Mas acho que você deve Saber por quê E de um ano para cá A gente tem esses números Porque agora tem gente Muito séria e honesta lá Inclusive pessoas Que foram até nossos alunos É um prazer Você ter um negócio Que foi 10 anos Foi um problema na tua vida Para você pegar Uma informação correta E de repente Ter uma aluna lá Altamente estudiosa Nossa ex-bolsista Está lá agora Assinando o dinheiro Mandando naqueles homens Tudo lá Como é gostoso Ver isso aí Muito legal E eu botei em vermelho Porque a gente não dava A razão Atenção para o rejeito Gente o rejeito É a resposta do negócio Porque a terra sanitária Foi feita para rejeito Não foi feita para outras coisas E olha lá Nós tínhamos rejeito Lá que era 16%, 17% Que é a média nacional E o nosso rejeito Nós tivemos gravimetria De 56% Por que o rejeito É tão importante? Porque o rejeito Não muda Você pode tirar O quanto for De orgânico Do aterro Você pode tirar O quanto for De reciclável Mas a quantidade De rejeito Não muda Ele muda o percentual Então se você dobra A quantidade de rejeito De um ano para o outro Que a laje da população Não muda Nós estamos com a mesma população Lá há 25 anos Naquela cidade lá Então fica mais fácil De analisar Se o rejeito Dobra Percentualmente Aquilo é percentual Aqueles números vermelhos Quer dizer que o lixo total Caiu pela metade Se ele triplica Porque 66,6% Do outro lixo Desapareceu Então vocês vejam 56%, gente 56% Eu não vou aqui Apresentar essas contas Que cansam um pouco Mas Se Esse é um recado Para o pessoal Do Ministério do Ambiente Que o pessoal fazia edital Quiser fazer uma coisa diferente Vamos lá para a laje Vamos discutir esses números Se você botar no papel Fizer umas contas Que eu não vou fazer agora Para você ter 34% de rejeito Eu acho que lá a gente tem Porque nós temos 3 ali de 30 Temos uma de 56 Temos uma de 42 Se a gente tiver 34 Vou botar 34 Porque a média é 17 Você sabe quanto Se isso fosse o Brasil Se o Brasil tivesse feito O que nós fizemos Nos últimos 10 anos Com todos os erros Que a gente teve lá Que não foram poucos Você sabe quanto Que teria reduzido De lixo no Brasil Em toneladas De 35 a 38 Milhões de toneladas De lixo Isso vale 12, 13 Ou 15 Bilhões de reais Se você botar isso Em um caminhão Um do lado do outro Aqui, Júlio Vamos botar o primeiro Aqui na frente da LESC Um encostadinho Do outro Cheio Cada um com 5 toneladas Vai daqui até Itajaí Você vai andar Uma hora e meia Na estrada E na 101 Vendo caminhão de lixo Um do lado do outro Estacionado Essa que dá A quantidade de lixo Que se o Brasil Tivesse feito O que a gente fez Com todos os erros É o que a gente Teria tirado Dos ateus sanitários Vamos lá As nossas estratégias Quanto tempo eu tenho, Silvia? Cinco minutos A maior parte Se deve É que nós fizemos escola Nós colocamos lá Que iam fazer visitas Vocês não fizeram isso Vocês foram muito mais perto Que nós Imagina o trabalho Que é visitar Uma casa De alguém Durante a pandemia E como deu serviço Aquilo lá E você trabalha Com escola, gente Com a idade certa Parece óbvio A gente dizer isso agora Mas nós levamos No mínimo Sete, oito anos Para desconfiar Para perceber exatamente O resultado disso aí Se você pegar 3,8% da população Que é hoje Crianças de 5 a 9 anos 3,8% da população brasileira E não deixar escapar um Daqui a 15 anos Ninguém mais está fazendo Reunião aqui desse tipo Acabou o problema de lixo Acabou o problema de lixo Nesse país Quem fizer lixo Ainda vai ser Aquele sujeito Tão constrangido Que vai ter que ter Um quadradinho lá fora Para ele pegar Um papelzinho E jogar na lixeira Que nem fumante faz hoje Você sabe como é que é fumante Tem até vergonha E dizer que é fumante Só que para começar Aparecer lei Para ser lei Para fumante A partir do momento Que se determinou Que o cigarro mata Levou 30 anos Gente Nós não vamos poder levar isso Não é Júlio Pelo amor de Deus Por isso que o Marquinhos Está aí Vamos acelerar esse processo Então se a gente Fizer a coisa certa Qual é o momento Educação ambiental Hoje no Brasil Qual é o momento É achar parceiro Viu gente Educação ambiental Se alguém está tentando Ensinar alguma coisa Para Não tem Você não ensina Na educação ambiental Hoje Nós não estamos No momento de ensinar Nós estamos no momento De identificar parceiro De alguém Tu vai compostar Ah não sei Tá tchau Não vou perder mais um minuto Perguntando para ti Porque você não vai Se você diz não sei Você não vai Você está naquele grupo De 70% Que não vai Ou acha que não vai Ou vai demorar para fazer Então você não me interessa Eu não vou te chamar para reunião Eu não vou gastar tempo contigo Eu não vou mostrar isso aqui Aqueles 30% estão aqui E isso é que me interessa É achar essas pessoas E educação ambiental É achar parceiro É achar apoiador E melhor ainda Nós temos aí uns 25% 30% Mas dentro desse grupo De cada 5, 6 Um vai virar Multiplicador A palavra mágica Isso aqui é multiplicador Nós temos criança aqui Criança de 6, 7, 8 anos Que já mudou 20 adultos E aí deles se não mudasse Aí deles se não mudasse A gente pega essas crianças aí Eu pego lá a nossa bolsista Que fazia isso A Edna Uma estudante de engenharia florestal A Edna chegava Quem está compostando? Quem não está? Aí um que não levava É aquela gritaria das crianças Aí um dizia que não Papai não está compostando Vai ver na semana que vem Esse pai não está compostando Criança é um trator Passa por cima mesmo Está lá Vamos encerrar Vamos um pouquinho mais rápido Dois grupos Os que são receptivos E criança de 5 a 9 anos Pronto Faça um projeto em cima disso Vai ser barato Olha gente Fazer uma família Mudar e nunca mais Produzir lixo na vida Não custa mais que 40 reais Não custa Tá? Eu Quer fazer um projeto Eu não sei qual é o tamanho Da tua cidade Onde é Minha cidade tem 50 mil Tem 100 mil Você me dá 1% 1,5% do que a tua cidade gasta Em 5 anos Nós resolvemos o problema Do lixo Mas que dê poder E dê a caneta Pega a Silva e leva pra lá Dê poder Você vai ver que em 5 anos Não tem mais lixo Naquela cidade Vamos lá Opa Tem uns números ali Se alguém tiver interessado Só entrar em contato Gente, eu estou trabalhando No mínimo Acho que em umas 50 cidades No mínimo Desde que a gente começou o trabalho A Silva ficou com lajes E eu fiquei com o resto Claro Porque ela é da prefeitura E eu sou da universidade Então a gente separou E deu muito certo Graças a Deus E por isso a gente está conseguindo Multiplicar o nosso trabalho Tem até custo aqui Se vocês quiserem saber O que deve fazer O que não deve Mas eu acho que eu vou Diretamente para o final Concluir aqui Isso aqui é uma escola De pego em caçador Agora não moro mais lá Estou um ano em caçador Estou abrindo o desk lá Então eu falo com mais propriedade Agora de lajes Eu posso fazer propaganda Porque eu não faço mais parte Do projeto de lajes Mas a gente está expandindo Então lá fizemos um evento Cinco toneladas Cinco mil quilos Em seis meses Gente Está lá Tinha oito, dez municípios Lá fizemos um dia de campo À tarde Maravilhoso Olha essa cidade Em Gaspar Escola básica Ervino Venturi A professora Ida Teve uma aula De quinze minutos E está lá Manda foto toda semana Olha o professor Me olhando Ele está rindo Ele está de máscara Mas está rindo O Arthur Está lá O multiplicador Quer dizer Precisou ganhar alguma coisa Para isso Não Vai ter centenas de famílias Que vão ser lixo orgânico zero Porque o Arthur Gastou quinze minutos Da vida dele Para dar essa aula Achou Alguém daquele grupo Dos vinte e cinco por cento Da população Essa ali Essa escolinha Aqui em São José É o Centro de Educação Infantil Luar A aulinha que a gente deu 2021 Está fazendo dois anos em setembro Aí depois Essa outra escola Também foi atrás O Undina Também Lá de São José Essa outra aqui Escola de Ensino Fundamental Califórnia Também Aí aqui O CI Interativo E também lá O Cátio Centro de Atenção à Terceira Idade Tudo porque A assessora do Meio Ambiente Da Educação Lá do Meio Ambiente Que está ali Ana Paula Sentadinha ali de vermelho Foi lá Me chamou Professor Eu quero botar Pronto A gente deu uma aulinha Lá Levamos uma bolsista E pronto Multiplicou Está lá enquanto Seis, sete, oito escolas Hoje Então vai embora Assim, uma A gente fez um Uma Uma oficina Numa escola Há dois anos atrás Em setembro de 2021 E eu gostaria De encerrar Com esse videozinho É possível? Essa moça Que chama Gislaine ali Ela é enfermeira Eu fui fazer um procedimento médico Numa clínica E a médica conversando comigo Interessada em compostar Sabendo Conversa vai Conversa vem Ah, professor O senhor gosta disso aí? Eu disse gosto E ela assim Ah, minha filha Tem um projeto tão legal Na escola Ah, é? Como é que é esse projeto? Ah, ela trouxe uma cartilha Assim, né? A Silvia Aquela cartilha que abre Papel reciclável Cheia de coisinha Brincadeira E ela foi lá E ensinou A mãe assim Maravilhada A gente tem Muitos depoimentos desses De uma filha De cinco anos Que trouxe isso para casa Cinco anos E isso Que é um grande projeto Quando ele perde A paternidade A maternidade Ninguém sabe Quem é a Silvia E quem é o Germano É porque ele está funcionando E isso aí é o exemplo Podia passar? Olá Meu nome é Gislaine Eu sou a mãe da Isadora A Isadora tem cinco aninhos No começo do ano A Isadora trouxe como tarefinha Da escola Uma cartilha Falando sobre compostagem E desde então Ela nos ensinou Como fazer a compostagem Hoje a gente faz Na nossa casa E ela também ensinou A fazer na casa Do vovô e da vovó A gente observou Que enriqueceu muito o solo Tudo que a gente planta Nasce A gente também observou A quantidade de minhoquinhas O quanto aumentou O nosso lixo Diminuiu também Cerca de 80% Então hoje A gente faz sempre A compostagem Oi Meu nome é Isadora Eu tenho cinco aninhos E eu ensinei minha mãe A fazer a compostagem Com meu pai E com a minha avó E aí? Precisa dizer alguma coisa? Essa menina Vai mudar no mínimo Umas mil pessoas Na vida dela Que vão deixar de fazer lixo No mínimo, tá? Foco nisso Esquece o resto É por aí o caminho Para a gente resolver O problema desse país Para ontem Não para hoje Valeu, pessoal Muito obrigado Obrigado, professor Germano Silvia Pelo ótimo trabalho A gente vai dar sequência Chamando a Karina E a Dayana Para falar da experiência De Florianópolis Só também pedindo As palestrantes E palestrantes Que vão dar sequência Só para ver A questão do tempo Que a gente tinha combinado E fiquem à vontade Depois vai ter o Romeu Do Ministério do Meio Ambiente Pessoal, quem tiver alguma pergunta Eu vou passar no papel Para quem tiver Com caneta aqui Depois a gente faz Um juntão dessas perguntas Então, boa tarde Sou Dayana Da CONCAP Hoje À disposição da Secretaria Municipal Do Meio Ambiente E Desenvolvimento Sustentável De Florianópolis Agradeço primeiramente Ao convite Para estar aqui Esse intercâmbio Dos projetos De iniciativas E também agradecer A parceria de sempre Júlio de Sepagro Enfim E outras instituições Que estão aqui Então, boa tarde Logo apresento Vou passar para a Karina Boa tarde Também gostaria De agradecer ao Júlio Pela oportunidade De a gente estar aqui hoje Apresentando o nosso trabalho E também vendo Os resultados obtidos Pelos municípios Que também integraram Esse acordo de cooperação Eu sou Karina Sou engenha sanitarista Da Prefeitura de Florianópolis Estou há 12 anos Trabalhando na gestão De resíduos municipais E juntamente com a Dayana A gente estava Na coordenação técnica Desse projeto E hoje a gente vai apresentar Um pouco aqui Do desenvolvimento Do projeto Dos seus resultados E de vários desdobramentos Que a gente obteve A partir desse trabalho Que iniciou lá No início de 2018 A gente vai fazer Um jogral aqui, né, Karina? Mas até para diferenciar O que foi o projeto E depois esses desdobramentos Então, o nosso acordo O número dele foi 183 de 2018 Também iniciamos Junto com os demais O valor não está Impresso aqui Mas foi 987 Muito parecido Com o de Lages Ficamos em segundo lugar A gente até não pontuou A época Porque não tínhamos Parceria com associações Hoje temos Os contratos Com associações Tanto de catadores Da parte de triagem Como dos pátios comunitários Pode por... Aqui Desculpa Eu miro para cá? Ah, para cá Obrigada Então, aqui só falando Um pouquinho do histórico O que levou também A esse projeto Foi elaborado O plano de coleta seletiva Em 2016 Ele foi concluído Em 2017 Então, ele integrou O PMGIRS Que foi elaborado Naquela época Um pouco antes Até desse projeto Que tinha como pré-requisito E também tinha O programa municipal De agricultura urbana Na época chamada PEMAL Hoje ele recebe O nome de Cultiva Floripa Onde juntava Todas as iniciativas De compostagem E agricultura urbana Tinha um coletivo Envolvido E aí Então que surgiu Essa ideia De fazer Esse projeto conjunto Mas também Um pouquinho Analisando Nossos números No plano de coleta seletiva Mostrou Que 35% Dos nossos resíduos Eram orgânicos Sendo 24% Restos de alimentos E 11% De verdes Então Precisava Tinha essa necessidade De mudança Dos modelos de gestão Dos resíduos orgânicos Aqui Eu esqueço E então Foi elaborado Por esse coletivo Várias instituições À época Discutiram Por isso Esse projeto Ficou bem denso Com várias ações Que buscou-se Atender a todas Então foram 987 mil Com compra de equipamentos Com ações De educação ambiental Implantar Obras Ferramentas Uma série de coisas Foram adquiridas E muita contrapartida Não só da prefeitura Mas de bens e serviços De todos os envolvidos Então a prefeitura Foi a proponente A executora Com o CAP E todas essas parcerias Aqui Só um pouquinho A linha do tempo Então o edital Em 2017 Em abril de 2018 Que ele foi assinado Foi lançado Num evento Em junho de 2018 Mas aí A gente teve Um problema burocrático A gente só conseguiu Começar a executar Lá em dezembro de 2018 Porque a executora Era a CONCAP Mas a proponente Era a prefeitura Então teve um desdobramento Aí O segundo desembolso Veio só em junho De 2020 Então é um lapso De tempo bem grande Teve um problema Na análise De prestação de contas Tudo mais Já estava a pandemia E o terceiro desembolso Então em julho De 2021 E aí a gente Conseguiu finalizar em março Fechando exatamente Os cinco anos De projeto O objetivo Foi implementar Projeto integrado De segregação Na fonte E compostagem Da fração orgânica Dos resíduos sólidos Então aqui Mostrando um pouquinho Essa colmeia Teve compostagem Domiciliar Que foi o minhoca Na cabeça A gente sempre começa Tentando trabalhar Mais localmente Possíveis os resíduos Por isso Esse modelo Se não der Para esse modelo Então a gente Começa Com a gestão Comunitária Tratando ali Muito perto Incentivando as pessoas A levarem os seus resíduos Também Sem envolver Toda essa logística E aí Só então A compostagem institucional Que seria essa maior Pegando em uma quantidade Maior de pessoas E todo o projeto Permeou ações De educação ambiental Se analisar o projeto Basicamente O que envolve É a educação ambiental Então aqui Falando das metas Que coincide também Com os objetivos Foi a capacitação E reciclagem de orgânicos E visita técnica Que foi a primeira ação Que começou inclusive Por Florianópolis Seis representantes Da PMF Participaram De todos os outros Projetos contemplados A meta dois Então Que seria Implantar Ampliar E aperfeiçoar A segregação Dos resíduos orgânicos Em três frações Como eu falei Muita ação De educação ambiental Foram produzidos Esses materiais Uma cartilha De gestão comunitária De compostagem comunitária O folder Com as orientações De cada uma Das frações Hoje Florianópolis Trabalha com quatro frações Porque a gente tem Os secos Mas os secos A gente separa também O vidro O orgânico E os rejeitos Também produzimos Os áudios visuais Que estão aí Um falando De toda essa sensibilização Outra falando Da gestão comunitária Dos pátios E o terceiro Então Com Explicando um pouquinho Como é a gestão Domiciliar de resíduos Ou seja O minhoca na cabeça Então aqui As ações de educação ambiental A gente também fez trabalho Nos condomínios Minha Casa Minha Vida Não temos muitos condomínios Aqui também No Minha Casa Minha Vida Mas a gente conseguiu Abordar esses cinco Fizemos ações Em loco Fomos bater de porta em porta Para sensibilizar Abordamos e cadastramos 643 condomínios Também fomos lá De porta em porta Reuniões virtuais Mais de quatro mil famílias Abordadas Reuniões com condomínios Capacitação de zeladores Enfim Desculpa Aqui só mostrando um pouquinho A foto das ações Criamos um atendimento De suporte Via WhatsApp Então Tanto quem participou Do Minhoca na Cabeça Como os condomínios Enfim Usuários Lideranças comunitárias A gente tem um contato Que a gente atende Passando todas as informações Aqui um pouquinho Das palestras Do curso que fizemos Nas escolas Centros de saúde Inclusive Fizemos isso na pandemia Até onde a gente conseguiu Fizemos presencial Depois Veio a parte online Fizemos diagnósticos De hortas De iniciativas De compostagem Palestras Cursos Enfim E aí nós conseguimos Fazer a escola lixo zero A gente fez a primeira Capacitação em 2020 Presencial Depois Nós conseguimos Realizar Começamos no ano passado E esse ano As oficinas práticas E implantamos 38 compostagens Dessas 32 em escolas Mas temos Centro de CCFVs também Centro de Fortalecimentos De vínculo Enfim Eu estou passando rapidinho Porque o tempo está esgotado Aqui também Internamente A gente fez a capacitação Para orientar os serviços De coleta Como que é toda essa gestão Aqui só falando Minhoca na cabeça É um projeto que já tinha começado Minhoca na cabeça Essa gestão Domiciliar As pessoas se inscrevem Ganham um kit E participam das oficinas Elas só ganham um kit Se elas participarem E saberem E terem o conhecimento De operá-los Então elas levam para casa E depois elas Nos informam Por esse sistema Cada troca de caixa Que a gente já tem estimado Que são 16 quilos De resíduos E aí essa foi A terceira etapa Porque duas A gente tinha feito Com recursos próprios Tivemos o suporte técnico Também Tanto De estagiários E a nossa equipe Que também acompanhava Como também Análise da qualidade Do composto Dos pátios E aí a etapa 3 Então Que é a etapa mais De implantação Da infraestrutura Aqui nós adquirimos Doas quias No modelo Que tinha à época Só tinha Com quia mesmo E através de bombonas Então esse foi o método Escolhido por esse projeto Duas quias Foram adquiridas Mais as bombonas Baldinhos Que foram distribuídos Nas comunidades Implantamos então 61 pontos De entrega voluntário Com bombonas Comunitários Temos os 125 institucionais Também com bombonas Que são tratados Nos pátios institucionais E aí 223 Que a Karina vai falar Um pouquinho melhor Que são em condomínios Que é um outro tipo De PEV E hoje A gente tem 409 Pontos de entrega Voluntárias De orgânicos No município Aqui só falando Então das etapas Foram Cinco etapas De implantação Esses bairros Descritos Que já tem E aí os pátios comunitários Que foi uma das questões E foi um dos objetivos maiores A gente propôs lá no início Cinco pátios Mas aí A gente aprende Que o que a gente propõe Às vezes Não é possível Todo mundo queria isso Mas na hora de implantar Nos demos conta Que não tinha viabilidade ambiental Em algumas áreas Não tinha a titularidade Do imóvel Porque precisa ser área pública E precisa ter A viabilidade ambiental Especialmente E a gente tem muita área De APP Aqui no município Muitos locais Que não é permitido Fazer a compostagem Então infelizmente Não deu para contemplar E aí só dois Foram possíveis Que é no Eco Quilombo Que fica no Morro do Quilombo E também no Lá no Ribeirão da Ilha Além disso Dois pátios fortalecidos Que foi o Pacuca E a Revolução Que receberam bolsas E ferramentas Enfim 48 bolsas Também que foram pagos A esses pátios Aqui a foto Dos pátios implantados O de cima lá Com a placa azul É do Eco Quilombo E aqui embaixo Da mapra Do Ribeirão da Ilha E além disso Nós fortalecemos O nosso pátio institucional E aí rapidamente Aqui Ano passado De res alimentares Foram 2.614 toneladas Tratadas E 5.179 De verdes Em cima de alimentares Abaixo de verdes E nos comunitários Isso no institucional Nos comunitários 435 toneladas Contabilizadas No ano passado Na verdade Foram mais Essa contabilização A partir do meio do ano Que a gente Inseriu alguns pátios Decentralizados E começamos A remunerá-los Aí a gente começou A contabilizar também Aqui só falando Da matéria Da consolidação Do ciclo Da matéria orgânica Que foi o principal objetivo E a gente Vem atingindo E aí só rapidamente Das dificuldades A pandemia Foi a principal Delas com certeza A gente teve Alguns processos Burocráticos antes Mas quando começou A andar Veio a pandemia A gente teve Empresa Que ia fornecer Equipamento faliu Teve empresa Que participou Da licitação Quando foi entregar O preço já não dava Porque o polímero Aumentou Então Por exemplo As caixas d'água Ficaram comprometidas A compra de bombonas As próprias instituições Estavam home office Os processos Eram mais burocráticos Desde a análise De prestação de contas Tudo demorou Enfim As unidades de saúde E a de educação Que eram para estar envolvidas Estavam De saúde super envolvidas Com a pandemia As outras fechadas E aí Como eu falei Já adiantei A inviabilidade ambiental Para a implantação Dos pátios A titularidade Dos imóveis A morosidade Do processo Por exemplo De sessão de uso Do Pacuca Que é um terreno da União A gente precisou Pedir a sessão Fazer o projeto Participar Do projeto Lá de parque Para conseguir Enfim E até de encontrar Áreas viáveis No município Pela nossa condição De ser uma ilha Predominantemente ilha E aí Outra questão É o processo de mobilização A gente teve Dois pátios Deixa eu até ver Dois pátios Institucionais Que não foram implantados Também Porque a comunidade Resistiu Não queremos pátio Aqui perto E não conseguimos Viabilizar até então E aí Peves também Que foram furtados Como o Rancho Queimado Falou das caixas A gente também Teve bombonas Que sumiram Enfim E é isso Só rapidamente Então uma semente Plantada Nutrida Com composto orgânico Rendendo frutos E sendo disseminados É isso que representa Esse projeto A gente considera Que já existiam Iniciativas Mas foi ele Como município Que deu O projeto Que deu o pontapé Inicial Para os desdobramentos Então que a Karina Vai explicar agora Desculpa aí É um pouquinho longa E é muita informação Para pouco tempo Obrigada Então apresentando Um pouco Dos desdobramentos Do projeto Eu vou O gerenciamento Dos resíduos Aqui em Florianópolis A gente sempre tenta Trabalhar o ciclo Da matéria orgânica Para a gente mudar A forma de gerenciar Os resíduos E trazer O ciclo virtuoso Da economia regenerativa E aí a gente trouxe Uma frase ali também Que representa muito Esse trabalho De compostagem E a sensibilização O trabalho De educação ambiental Que a gente tanto falou aqui Está na hora De parar De esgotar a terra Para comer É hora De nutrir o solo Com o que sobra No prato E fechar o ciclo Que nos sustenta Acho que esse é o princípio De todo esse nosso trabalho E aí Dentro Da valorização Dos resíduos orgânicos Nós temos Diferentes formas De fazer a coleta A coleta seletiva Ou tratamento Na fonte Então o projeto Minhoca na cabeça Como a Dayana falou Ele foi realizado Uma etapa Dentro do edital Do Fundo Nacional De Meio Ambiente Que foi a terceira etapa Desse projeto Que já vinha acontecendo Já tinha acontecido Outras duas etapas E agora Com recursos próprios Está acontecendo A quarta etapa Onde já Onde estão sendo Adquiridos Dois mil kits Então a gente Teve uma grande Expansão Desse programa Já foram distribuídos 1.420 kits De compostagem domiciliar No município Então como a Dayana Falou As pessoas fazem A capacitação E lá sai cada um Com seu kit Para fazer a compostagem Domiciliar Nós iniciamos Em junho De 2021 Uma nova modalidade De coleta de orgânicos Esse caminhão Não tinha disponível No mercado Quando A gente submeteu O projeto Ao Fundo Nacional De Meio Ambiente Mas conseguimos Que esse equipamento Que só era utilizado Na Europa Fosse nacionalizado E fosse disponibilizado A gente fez a licitação Conseguiu comprar E implantamos Uma modalidade De coleta Para grandes concentrações De pessoas Focando em áreas Verticalizadas Condomínios residenciais Comerciais E para comércios Hoje nós temos Disponíveis Alguns bairros Ali da região Da bacia do Itacorubi E a coleta Acontece duas vezes Por semana Para começar Esse trabalho Nós fizemos O mapeamento Dos potenciais clientes Saímos das ruas Fazendo o cadastramento De todos os síndicos De todos os comércios Pegando o nome E endereço E os dados Para que a gente Pudesse montar Um banco de dados Para fazer a comunicação Com essas pessoas A partir disso A gente fez Uma reuniões Online Com os síndicos Ou com os gerentes Dos comércios Porque a gente Entende que Para o gerenciamento De resíduos De um condomínio O síndico Assim como o zelador Eles têm papel fundamental Porque afinal de contas Ele é autoridade E ele tem que E se o síndico Pega para si E entende O seu papel E o quão importante É o gerenciamento Adequado De resíduos O condomínio Vai funcionar Agora Quando a gente Tem um síndico Mais relapso Que não incorpora isso Dificilmente A gente Vai ter sucesso Então fizemos Reuniões online Com os síndicos Os condomínios Eles precisaram Se equipar Adquirindo contentores De 120 litros Do modelo europeu Porque essa coleta É contenerizada E repassar também O síndico Também precisava Repassar as informações Para os moradores Porque o nosso canal De comunicação Era através do síndico E dos zeladores E o condomínio Ele também Precisa fazer A aquisição De sacos compostáveis O saco O uso do saco Ele é opcional É para melhorar A higienização Dos contentores Mas se for utilizar Um saco Precisa ser o compostável E aí Para isso A prefeitura Forneceu Uma quantidade inicial De sacos compostáveis Onde Como eu falei A gente tinha um cadastro Então a gente tinha ali A quantidade de apartamentos Em cada condomínio E quantos sacos Aquele condomínio Teria direito Para fazer A retirada Na nossa unidade E aí também Fizemos uma etapa De capacitação Dos zeladores Porque os zeladores São aqueles Os atores Que fazem o gerenciamento De resíduos Dentro do condomínio Então eles precisam entender Em que contexto Está o gerenciamento Do resíduo orgânico O porquê Dessa separação Na fonte E também Porque ele é Uma importante interlocução Com o morador Muitas vezes Ele encontra Mais o morador Do que o próprio Síndico E aí Organizado Todo esse sistema É hora De fazer o negócio Acontecer E isso acontece Na casa De cada morador Ao momento Que vai preparar As suas refeições Ou ao final De suas refeições Quando Ali vai fazer O descarte Das sobras de alimentos E precisa Levar então Separar No seu baldinho E levar Para o depósito Do prédio E colocar No contentor Da fração Específica Como eu falei A gente montou Um cadastro De todos Os nossos usuários Com síndicos E comércios Então nós criamos Um banco de dados E temos um WhatsApp institucional Onde criamos Um catálogo De materiais De educação ambiental De arte Para que os síndicos Pudessem imprimir Identificar suas lixeiras De vídeos Para passar Para os moradores De folhetos E ali também A gente ia Conversando com o síndico Fazendo os ajustes No sistema Se a gente via Que estava vindo Com muito Um percentual De contaminação A gente dava Esse feedback Fazia um vídeo Para fazer Para a gente Tentar corrigir As falhas Quando tinha Algum problema É feriado É feriado Não vai ter coleta A gente avisa Ou a gente antecipa Ou a gente faz Um dia depois Então a gente criou Esse importante Canal de comunicação Que tem os materiais Disponíveis Ali como eu falei E feito isso Tem uma outra etapa Que é a fiscalização Porque a gente Implanta o serviço A gente sensibiliza As pessoas Mas sempre tem um percentual Que não se sensibiliza Como falou o professor Germano E aí a gente está Tentando com essa parte Da fiscalização Como a gente tem Um serviço monitorado A gente tem um checklist Sabendo dentro de uma rota Quem precisa participar Nós sabemos Aqueles que não participam E é nesses que a gente tenta Abordar a parte Da fiscalização E a gente utiliza O decreto federal Que traz toda a legislação Sobre as infrações ambientais E ele diz Que deixar de segregar Os resíduos Quando estabelecido Um sistema de coleta seletivo É uma infração ambiental Então é dentro desse artigo Desse decreto federal Que a gente se Se resguarda Para essas ações De fiscalização E aí aqui estão Os resultados Atendemos em torno De 348 estabelecimentos Em torno de 50 mil pessoas Com essa coleta Uma média De 88 toneladas por mês Aqui são alguns resultados Eu vou passar muito rápido Porque o meu tempo esgotou Mas a gente fez uma pesquisa Para ver o percentual De contaminação Dos dois sistemas de coleta O de bombona E o da coleta satélite De bombona 0,68% De contaminação E o de satélite A gente teve um pouco maior Até por essa dificuldade De a gente estar conversando Com a pessoa Que está separando Porque a gente tem Interlocutores aí no meio A gente implantou Uma coleta seletiva De verdes Também em 2020 Porque os verdes Eles são essenciais Para que a gente Possa sustentar Todas as iniciativas De compostagem na cidade Então A gente já recebia Os verdes No nosso centro De valorização de resíduos Mas a gente percebeu Que 11% ainda Ia para o terro sanitário E era um material Super nobre E super importante Então implantamos Essa coleta Ela acontece 10 vezes Ao ano Em cada bairro E esses materiais Eles são processados No Itacorubi Através desse Picador de podas Que foi também Adquirido em 2020 A sua terceira versão Já é o terceiro picador Esse mais robusto E produz o cepilho Para poder alimentar Todos os sistemas De compostagem da cidade E aí a gente tem O pátio de compostagem Lá no Itacorubi Que como um desdobramento Também teve A qualificação Da operação Desse pátio Onde a gente Passou a contratar Uma empresa Para fazer a operação Desse pátio E não mais Simplesmente Por cooperação Um convênio Como era Fizemos também Um edital de chamamento Por serviços de compostagem No ano passado Temos quatro Ali ficou errado É ano passado 2022 Quatro pátios Participantes Desse processo Onde eles recebem Um valor por tonelada Compostada Mais um valor Por responsável técnico De acordo com o porte Do pátio E esse edital Acabou de ser relançado Na semana passada Para que novos Pátios interessados Também possam ser Credenciados Aqui só fotos deles Vou passar muito rapidamente E aí tudo isso Como eu falei A gente tenta fechar O ciclo da matéria orgânica E todo esse resíduo Gerado no nosso pátio De compostagem institucional Ele nutre Todo o programa De agricultura urbana Espalhando aí Várias hortas Escolares E comunitários Por toda a cidade E aí No Jardim Botânico A gente também Implantou recentemente Um viveiro de mudas Então para poder Fomentar todas Essas hortas A gente precisa Das mudas E o projeto Escola Lixo Zero Como a Diana falou Um dos itens Uma das etapas Do projeto Do fundo nacional Era um trabalho Com as escolas Implantamos composteiras Em caixa d'água Em 32 unidades Mas estamos agora Com a elaboração De planos de gerenciamento De resíduos Em todas as unidades Escolares Fazendo capacitação Com todas as equipes De cozinha De limpeza Com diretores E professores E estamos com um edital Para comprar caixas d'água Para implantar Nas demais E toda a infraestrutura Necessária Para o manejo Dos resíduos E para a implantação Das hortas E aí Finalizando Aqui estão Os nossos indicadores Com esses serviços Implantados De orgânicos E de secos Aqui estão hoje Os nossos índices De desvio De resíduos 10,69% De desvio Da fração seca E 12,68% De desvio Da fração orgânica E era isso Obrigada Obrigado Karina Obrigado Dayana Pessoal Esse bloco Inicial Está quase finalizando Mas só Para a gente Dar mais aquela animada Depois do Romeu A gente vai abrir Para as perguntas Então o Luan E a Karina Quem quiser fazer Alguma pergunta Para esse coletivo De pessoas Que apresentaram Podem Está pedindo Chamando o Luan E a gente E aí a gente Vai chamar o Romeu Aqui do Ministério Do Meio Ambiente Como a gente Mencionou anteriormente Desde 2015 A gente tem A parceria Do Ministério Nos cursos Que a gente tem Feito uma vez Por ano E essa articulação Teve alguns Desdobramentos E agora Como o professor Germano Falou também No novo governo As coisas estão Alguns editais Estão surgindo E o Romeu Vai trazer um pouco Esse panorama De como que está Esse contexto Para a gente Fechar esse primeiro bloco Fica à vontade Boa tarde, Romeu Boa tarde a todos E a todas Gostaria de agradecer O Júlio E a Sepagro Para poder estar participando Aqui desse momento rico Um momento que Onde a gente está presente Os municípios Onde está presente O governo de estado Onde está presente O governo federal Onde está presente A academia Onde está presente A sociedade Ou de forma organizada Ou não Está aqui para discutir E a gente entende Que é uma coisa Muito importante Primeiramente O secretário Adalberto Maluf Ele queria estar presente Ele agradeceu muito O secretário De meio ambiente Urbano Mas ele não pôde Ele pediu para a gente Estar representando aqui Fico muito feliz De Muitas vezes Você faz o edital Você faz as coisas Mas você não vê o resultado Então você está aqui Você vê o resultado Colhendo as coisas Ao mesmo tempo É importante mostrar O que deu certo Mas eu vi Todo mundo mostrando O que deu errado Quais as dificuldades Também teve E muitas vezes Você dividir as dificuldades E como você superou Ou de que forma Você pensa É muito mais importante Do que você acertou Agradeço até o professor Que adiantou Minha fala bastante Ele já falou Da quantidade de resíduos E tal Pode parecer besteira Mas é importante A gente estar trabalhando Com quantidade A gente entender Onde que a gente está envolvido Dentro do ministério Hoje Nesse governo A gente tem Uma linha muito importante Na parte da Da matéria orgânica Quando a gente vai lá No SNIS 2022 Que é dado de 2021 Que é o que a gente tem Mais atual A gente está falando De 1% No país Então assim Aí a gente olha aqui Florianópolis já está com 10 Lá já está com 20 e pouco Então assim Muito acima É lógico que a gente ainda está A gente quer chegar ao que? 100% Lixo zero Pode parecer utópico Mas é o que a gente quer chegar Então assim E entender que o lixo Não é Ele faz uma parte muito maior Então a parte orgânica Quando a gente põe lá o ministério É mudanças climáticas Então não é só a matéria orgânica O fato de A diferença Depois eu vou falar do edital Que tem agora Do outro edital A diferença está o que? Agricultura urbana E periurbana A diferença desse edital Para o outro Que obrigatoriamente Você tem que estar atrelado A agricultura A partir do momento Que eu trago a agricultura Para a cidade O que eu faço? Eu diminuo o desperdício Porque lá Até colher Até chegar Então assim Cada processo Por cada um que passa Eu vou aumentando o desperdício Desperdício é resíduo É a parte orgânica Que não virou alimento Que virou resíduo Quanto que eu deixo de transporte Que eu tenho que trazer o alimento De lá para cá Quanto que é combustível Quanto dos gases Do efeito estufa Quanto que eu desviei do aterro Hoje se a gente olhar ali No último levantamento Que a gente conseguiu Só que são dados Em 2021 Ainda por causa do início Quase Só um terço dos municípios Tem aterro sanitário Dois terços ainda Depositam de forma errada E ano que vem A gente tem que encerrar Pela política Então assim Nós estamos longe disso também Então além dele ir para o aterro Ele vai produzir o que? Vai produzir o chorume Vai produzir Então ele vai contaminar Então uma coisa Que eu posso retornar A parte cíclica Então eu jogo lá Ele vira um problema E o nosso entendimento É muito parecido Com o que o professor falou Então a gente está aqui Para escutar Justamente a gente Vem aqui para escutar vocês De que forma Que a gente pode resolver Não somos nós Lá em Brasília Sozinho No aquário Lá em Brasília Separado Que é o que todo mundo comenta Não é lá que estão as soluções As soluções estão aqui Estão aqui no município Estão aqui no estado Na política ali Nós vamos até levar O projeto de lei Para a gente também avaliar Então assim E a gente está engaiteando muito Porque quando eu falo 1% Nós temos 98, 99% ainda Para fazer É muito E urge esse tempo É Por mais ali Lá Gostei bastante Eu acho que a gente vai se aprofundar Se possível A gente vai até Conversar com vocês Se possível Eu vou até ver com o pessoal de Brasília De repente trazer até um pessoal Para discutir aqui Eu sei também que O Brasil tem É diferente Nós estamos falando de cinco Marco-regiões E realidades diferentes Então assim Santa Catarina Praticamente não tem de chão Então assim Pelo último levantamento Que eu vi em 2021 Acho que tinham Cinco ateus controlados Que o Ministério entende Como também Inadequado O ateu controlado Também é inadequado Então o adequado Seria o ateu sanitário Mas assim É o único estado O sul está à frente de muitos Então ao mesmo tempo A gente também tem muito O que ensinar Mas a gente também tem que aprender Então assim Hoje assim A gente aproveitou E está fazendo o curso Esse sexto curso A gente está fazendo aqui Na Cepagro Com o Júlio e tal E hoje a fala bacana Ali de Onde eu mais aprendi Foi com a nossa colega Cítia Hoje na Revolução dos Baldinhos Então ela falou Entenda as pessoas Você tem que entender eles Então um pouco É o que a gente está fazendo aqui Vim entender Vim entender as dificuldades Vim entender O que a gente pode Também estar auxiliando Só que ao mesmo tempo A responsabilidade é dividida O que a gente colocou hoje Na oficina É dividida Cidadão Como cidadão A gente tem responsabilidade Como município A gente tem responsabilidade Como governo de estado A gente tem responsabilidade Como governo federal Tem Como academia A gente também tem responsabilidades Então assim E todo mundo aqui Enxerga isso E cada um Faz parte da solução do problema Que estava na frase lá Então todo mundo aqui está Eu acho importante A fala do professor A gente sempre trabalha A escola Principalmente crianças pequenas Você está criando Uma geração nova Então assim Ao mesmo tempo Isso já é um trabalho De médio e longo prazo Então pode parecer Ele traz resultados imediatos Mas ele também vai me trazer Resultados a médio e longo prazo Porque essa geração Vai ser diferente da nossa Então assim E ela É o que você colocou ali Uma criança Dizer que o pai está fazendo errado Pode vir qualquer um Pode fazer não sei o que Agora um filho Ainda mais pequeno Quanto menor pior Então assim Porque um filho de 15 anos Ainda de repente Você até pode não aceitar Mas quanto menor Então isso daí Então assim Só que eu também Não posso largar os outros Então assim Porque eu vou chegar Eu vou chegar no momento Que eu vou também Chegar no meu limite Eu também vou ter que avançar Para aquele outro limite De que forma Eu entendo que Ninguém gosta Mas muitas vezes A lei É necessária também Então assim A sociedade Então a lei Muitas vezes Não vou me alongar muito Nós temos 300 milhões De isenção fiscal O governo abriu mão Desse valor Para implantar Então a gente está Regulamentando a portaria Nós já estamos No final da fase Vai para a jurídica Tem o conselho Tem não sei o que Então viabilizando o sistema Que é o sistema Vai receber as propostas E trabalhar É no mesmo modo Que a cultura E o esporte Tem a lei de incentivo Da cultura e do esporte Lei Rouanet Praticamente o modo É muito parecido Então assim Vai admitir Pode mandar proposta A lei de incentivo Da reciclagem Já deixou o público Alvo fechado Ela já deixou lá Então assim É toda a cadeia De reciclagem A gente entende lá A gente até vai fortalecer Recicláveis Orgânicos É reciclagem Tratar o que A gente está fazendo aqui É reciclagem Então assim Vai desde catador Desde associações Mas pequenas e médias E até indústrias Porque assim Se a indústria Também não está fortalecida Para trabalhar Com material reciclado Então assim Não adianta Eu reciclar mais E tal Vai vender para quem? Quem vai assimilar Aquele produto E muitas vezes A matéria-prima Está mais cara A matéria-prima Está mais barata Do que o reciclado Isso a gente vai lançar Em novembro A expectativa é essa E para receber Esses projetos Eu vou falar bem rapidinho Aqui Já me botaram dois minutos Só falar Eu já deixei o material Com o Júlio Bem mais complexo Está explicando tudo lá O que tem O que não tem O que vai pontuar E aqui a ideia É só dar uma geral O material está em PDF Lá Para o pessoal do curso Eu já disponibilizei Depois quem não tem O Júlio pode estar disponibilizando Mas qual que é o objetivo? É muito parecido Com o que João Invi Desculpa O Flano Apresentou E tal Que é Implantação Ampliação E tal Qual que é a diferença Do outro edital Para esse? Obrigatoriamente Tem que ter Agricultura urbana Ou periurbana Sem isso Não vai ser aceito Quem pode participar? Município, DF E consórcios públicos Intermunicipais Mas que seja São de resíduos Então Entre um município E um consórcio O consórcio vai pontuar mais Por quê? O que o ministério entende? Nesse primeiro momento Um consórcio Ele vai conseguir abranger Mais municípios Do que o atender Um município só Não quer dizer Que um município Não seja aceito Mas um consórcio Vai ter uma pontuação maior O valor disponível hoje É sete milhões Então assim Há expectativa Dentro do ministério De aumentar esse valor Então No meio do processo Pode ter um valor maior Selecionar mais projetos Do que está aqui Mas é o limite É o que a gente tinha De orçamento esse ano No mínimo De setecentos mil Máximo um milhão Então são de sete a dez projetos Nesse primeiro momento Com recurso Mas a gente vai tentar aumentar De vinte e quatro A trinta e seis meses O período O que é financiado O que não é financiado Isso é importantíssimo Então assim A gente não vai financiar obra Não vai financiar combustíveis Alguns serviços na engenharia Manutenção Isso não vai ser financiado Isso não é Mas aí tem uma gama enorme Pode fazer curso Pode fazer palestra Pode fazer não sei o que Tomem cuidado Nas propostas Vou fazer visita Não vou Porque na proposta A gente sempre quer Propor uma coisa Mas o que a gente Também consegue executar Algumas premissas Que é obrigatório Então assim Tem que ter segregação Na fonte Como é Nós estamos trabalhando Com agricultura E isso Então isso vai influenciar Muito na qualidade Do composto Onde eu posso utilizar Então se não for Se não for segregado Na fonte Dificilmente vai Poder estar utilizando Então isso é obrigatório Então assim O município Ou o consórcio Vai ter que contratar Ou o catador Ou uma associação De agricultores Ou associação organizada Para alguma ação Ou ele vai fazer A parte de capacitação Ou eles vão fazer A coleta separada Então isso com o recurso Do município Ele vai ter Um contrato continuado Então assim Independentemente Do recurso Do governo federal Isso também fica Com um legado Porque mesmo depois Acabando A gestão desse serviço Vai ficar a cargo De que? De cooperativa Cooperativas De agricultores E de sociedade Por que agricultor? A gente já fez várias coisas Os dois deram certo Tanto cooperativa Quanto agricultores A gente prefere cooperativas Mas muitas vezes Não tem cooperativa Ou eles não querem trabalhar E a gente não vai impedir Outra coisa importantíssima A gente reabriu Quem não respondeu O CINIR Não é o SNIS É o CINIR Do Ministério do Meio Ambiente Está aberto Até dia 3 de outubro O município Que não se inscrever Não consegue O do consórcio Que não está ali Os municípios Não preencheram Só para falar assim Até o último levantamento Só mil Esse ano responderam Então 4.500 e poucos municípios Não responderam Bem rapidinho As metas As metas A mesma coisa Que estavam nos outros Então é a parte de coleta A parte de compostagem E a parte de agricultura Então tem que ter as três metas Obrigatoriamente E no mínimo Uma etapa Para desenvolver Ali dentro de cada uma Ali mais ou menos Está o cronograma De quando vai apresentar Como vai ser avaliado E tudo A época ali De recorrer E aqui estão os endereços Para quem quiser baixar o edital Esse é o endereço Do SINIR Então assim Esse é o contato Da secretaria Para quem tiver dúvida E amanhã Às 14h30 Vai ter uma capacitação No YouTube O material Que eu disponibilizei Para o Júlio É o material Da capacitação amanhã Ele está bem rico Ali O Cássio lá Que é o nosso colega Ele é bem detalhista Ele botou lá São 37 slides Mas quem está Muitas vezes É bom ler a apresentação Antes de ler o edital Porque aí você já tem Uma ideia melhorada Então assim E eu vou deixar agora O resto ali Para a gente acabar discutindo E a ideia é escutar vocês também Tá bom? Obrigado a todos Romeu, se puder Já ficar aqui na mesa Também chamar O professor Germano A Silvia A Ket A Dayana E a Karina Para compor a mesa aqui Pelo tempo, pessoal A gente vai ter 20 minutos Para essa discussão Quem tem perguntas A gente passar aqui O Luan e a Karina Também estão vendo as perguntas E depois a gente vai ter 20 minutinhos de café E na volta Cíntia da Revolução Gilberto do Movimento Dos Pequenos Agricultores O Rodolfo do Ministério da Agricultura Renato do SESC Luan Se puder falar E aí a gente coloca aqui Quem ficar mais confortável Para responder Eu pergunto todas Ou faço uma por vez Como é que vocês preferem? Uma por vez Uma por vez Daí a gente vai vendo São direcionadas Todas elas Não sei A Dayana Então são todas direcionadas Assim Pode ser uma por vez Daí cada Eu vou pela hora Que eu recebi Então as mensagens Primeiro é para a Ket O que é lixeira subterrânea? Não tem nome de quem perguntou Então É uma pergunta anônima Só aperta ali embaixo Lixeira subterrânea Literalmente isso, gente São as PEVs Que a gente chama lá As lixeiras ficam Na parte de baixo Eu vou ver se eu tenho Uma foto depois aqui Para compartilhar De repente a gente coloca aqui Elas ficam embaixo da terra Elas são redondas Tu vai lá e abre E todo o que é jogado lá O lixo fica embaixo da terra Depois vem um caminhão E ele tira aquilo com Não vou saber dizer o nome Do aparelhinho Foi uma engembração Que a gente fez lá E aquilo é levantado O que a gente chama de PEV Que é um saco Identificado, inclusive De onde que é a lixeira Para a gente poder Identificar o tipo de lixo Que está vindo Se, por exemplo, colocar A gente já teve uma situação De uma cobra morta lá dentro De um bezerro Então, para a gente identificar Que localidade Que não está fazendo A reciclagem correta Vou achar uma foto aqui Não, não fica morto Está bem bonito Posso? Depois a gente tenta Compartilhar aqui Tem duas para a Karina Agora, então Vou colocar as duas juntas A pergunta é da Sara De coordenadoria De gestão ambiental Da UFSC Como está pensado O sistema Para valorização Dos orgânicos Aos grandes geradores? E a outra Só para A gente já responde Talvez as duas juntas Gostaria de saber Como proceder Para solicitar As caixas De água Para compostagem Para escolas E centros de saúde Então Vou começar pela segunda Que é mais fácil Para a parte de compostagem Caixa d'água Então Dentro do Fundo Nacional De Meio Ambiente Nós tínhamos feito As capacitações Lá em 2020 Das escolas De todas as escolas Interessadas em participar E lá Elas preencheram As intenções Em estar recebendo Essas composteiras Então Essas escolas Foram priorizadas Nessa etapa Que a gente teve agora Com recursos Do Fundo Nacional De Meio Ambiente E é política Hoje Da Secretaria da Educação Junto com a Secretaria De Meio Ambiente De levar a compostagem Para todas as unidades Escolares Então Por conta disso Estão sendo elaborados Os planos de gerenciamento De todas as unidades Escolares Foi contratada Pela Secretaria da Educação Uma empresa De consultoria Que está indo Em cada unidade Fazendo um diagnóstico Verificando As áreas disponíveis Para a implantação Das composteiras Para a implantação Das hortas E verificando A infraestrutura necessária De lixeiras De sacos Para que possa Ter toda a infraestrutura Necessária Na unidade Para poder fazer Esse gerenciamento Hoje Na verdade Isso é para as unidades Municipais Então A gente está trabalhando Com as unidades Municipais De ensino A gente vem discutindo Aqui Para a gente organizar Capacitações Para que as outras Unidades escolares Que também Se encontram No município de Florianópolis Como a gente tem Estaduais Tem particulares Para que elas Possam aprender Como que a gente Fez esse trabalho Na rede municipal E possam Com recursos próprios Levar para as suas Instituições Também Então isso é Uma questão Que a gente Vem organizando E deve estar Nos próximos meses Dentro do nosso Planejamento De educação ambiental Sobre a questão Da coleta Do gerenciamento De orgânicos Nos grandes geradores Em Florianópolis A gente não tem Uma lei De grande gerador Aqui em Florianópolis Até porque A questão Da arrecadação A gente tem Uma lei municipal Que ela cobra De forma diferente De acordo Com a metragem Quadrada Dos empreendimentos Então digamos Que os grandes geradores Pagam para a prefeitura Para que tenham Seus resíduos Recolhidos E aí Onde a gente Está fazendo Essa coleta Seletiva de orgânicos De forma gradativa Então nós começamos Pela bacia do Itacorubi Porque a gente Tem capacidade De tratamento Limitada E a gente Tem capacidade Limitada também De infraestrutura De coleta Então nós temos Dois caminhões Um titular E um reserva Daquela modalidade Ali E nós temos Dentro dos nossos Planos de investimentos Temos a aquisição De novos equipamentos Para que a gente Possa expandir Esse serviço Para as outras Regiões da cidade Os grandes geradores Estando dentro Daquelas áreas Eles Se adequando A infraestrutura Necessária Para atendimento Por aquela modalidade É só a questão De eles se organizarem Comprar os contentores E estarem dentro Do serviço Mas nós também Temos em Florianópolis As orientações técnicas Que regram Qual é a forma De equipamento Que deve ser Utilizada Por cada gerador De acordo Com o volume Que ele gera Porque dependendo Do volume Um caminhãozinho Daquele Fica num gerador Para encher Então não faz sentido Comprar A pessoa comprar 50 contentores Para colocar na frente Do seu empreendimento Então a gente Trabalha Com essas orientações Técnicas Os grandes geradores Precisam elaborar Planos de gerenciamento De resíduos E apresentarem Para que a gente Possa fazer Uma avaliação De como Enquadrá-lo Como enquadra Essa coleta Grandes geradores Que contratam Coletas específicas Para levar No nosso centro De valorização Diretamente Mas tudo Começa Pela elaboração Do plano De gerenciamento De resíduos Não sei Se você quer Complementar Mas é E outra Outra questão É o tratamento Centralizado Na própria unidade Por exemplo A gente tem Um grande gerador De resíduos Aqui Que é Temos um representante Do SESC Por exemplo Que tem Seu próprio Pátio de compostagem E trata De forma Decentralizada Todo o resíduo Orgânico Que ele gera E agora Como eu falei A gente reabriu Aquele edital De pagamento Para o serviço De compostagem E a unidade Dele vai poder Se cadastrar Para ser remunerada Por esse tratamento Que ele faz lá Porque ele paga Taxa de lixo Sem isenção Então ele vai poder Pedir a remuneração Pelo trabalho Que ele desenvolve lá É uma forma De ser compensado Por esse trabalho Que ele faz Então É uma outra alternativa Também que tem Para os grandes geradores Então A gente tem O programa Cultiva Floripa Que a Daiana Trouxe aqui Que a gente Sempre tem Lá todo Um canal De solicitação De serviços Tem parceria Com a educação E com a saúde Mas o programa Hoje Ele não tem Pelo menos Não somos nós Que estamos à frente dele Na coordenação Desse programa Mas ele Hoje Supre com a demanda De horta De manutenção Mas as Caixas d'água Para fornecer Para os centros De saúde Não tem Hoje vai ter Para a educação Por quê? Porque é um orçamento Da Secretaria da Educação Que está sendo reservado Para o gerenciamento De resíduos deles E aí entra uma contrapartida Da Secretaria do Meio Ambiente Fazendo esse trabalho De educação ambiental De coordenação conjunta E de organização Da implantação Dos sistemas Nas escolas A gente não tem Hoje As caixas d'água Para implantar Mas poderia ser Uma política Da Secretaria da Saúde Assim como Vem sendo Da Secretaria da Educação De ter essa vontade De implantar As composteiras Em suas unidades E reservar Uma verba Para esse fim Inclusive No projeto Do FNMA Estava previsto Mas foi na época De pandemia E aí A gente não teve Nem como capacitar E como fazer Essa ação No centro de saúde Mas a gente Teve implantação Por exemplo Alguns tem Até compostagem E a gente teve Implantação Inclusive De minhocários Para uma questão Mais didática Também no centro de saúde Para uso só interno Mas Sempre foi cogitado Que os centros de saúde Tivessem Tanto a horta Quanto a compostagem Ali Então é uma questão De estar retomando Também A gente faz muito Atendimento A distância Então a gente Já está Dois, três anos Fazendo atendimento Em dois hospitais Grandes Um em São Paulo Na cidade de São Paulo Na grande São Paulo Em Mauá E outro em Serra Que fica em Grande Vitória No Espírito Santo O de São Paulo Produz 70 quilos Por dia De orgânico O de Serra Produz 100 quilos Nós elaboramos Um sistema Todo De uma composteira Muito simples Que ocupa O espaço Aproximado De uma vaga De automóvel No estacionamento Do hospital E os dois hospitais Conseguiram eliminar Completamente A geração De resíduos orgânicos Por pessoas Por pessoas que nunca Compostaram na vida São administradores Da área de resíduos E compras Entre outros Inclusive Botar na internet Se dá uma olhada O hospital Nardini Em Mauá Ele ganhou um prêmio De inovação E meio ambiente Da Secretaria De Saúde Do Estado De São Paulo Em 2022 Por causa desse trabalho Então é É algo relativamente Simples De resolver Espaço pequeno Custo baixo E muita boa vontade Se precisar A gente se coloca À disposição Não, a gente não faz ler A gente constrói Uma composteira De arame Galvanizado Muito simples Sabe Que ela tem Aeração natural Vertical Ascendente É um processo Muito simples Que a natureza faz Se você colocar A coisa direitinho Lá dentro Você dá as costas E 40, 50 Depois você pega Põe em cima E tira embaixo É uma coisa Bem simples Tem Pois Faz o contato Aí Coloca à disposição A gente coloca Lá o material A melhor coisa Sabe o que é É pegar a pessoa Lá naquele hospital Que faz o trabalho Que tu faz Na tua unidade de saúde É uma maravilha A Priscila Que foi quem começou Isso aí Lá em Minas Gerais LS que fez isso Lá em Mauá Você põe em contato Vocês ficam maravilhosos Porque se identificam De um jeito Assim Não é fácil Nós já fizemos Melhor do que eu ensinar Entendeu A gente só faz agora O contato As professoras Agora são elas Mas fica à vontade Vamos fazer esse canal Depois a gente Romeu Que daí não é muito Nessa parte da universidade Antes eu perguntei Pensando na UFSC Agora é mais uma pergunta Minha como interesse Como pesquisadora O CINI Que você disse ali Que os municípios Têm que preencher Para poderem ter acesso Ou participar do edital Ele é mais uma plataforma Os municípios já preenchem Hoje o ISNIS E não existe o CINISA Que deveria ser aquela Que garante interoperabilidade Todos os sistemas em conjunto Então agora o município Tem que responder A uma outra plataforma Não há integração Do CINI com o ISNIS Porque quando o CINI Foi lançado em 2019 Eles puxaram os dados do ISNIS E fizeram um tratamento lá Que ficou um pouco complicado Para a base municipal Eles criaram Uma visão do ISNIS Que em alguns momentos O ISNIS já vinha Com erro acumulado E depois aquilo Também acumulou mais ainda Então existe alguma tentativa De fazer esse trabalho em conjunto Porque para o município Preencher tudo aquilo Depois preencher de novo E se os dados forem diferentes Como que vocês vão trabalhar aquilo Uma base não bate com a outra O ISNIS O CINI, como tu colocou Ele está desde 2019 Então assim Só que a diferença do ISNIS Para o CINI Quem responde o CINI É o município e o estado Quem responde o ISNIS É o operador do sistema Então assim Quem opera Muitas vezes a parte de resíduo Quem opera é o próprio município Então o município acaba respondendo os dois Então assim Mas muitas vezes Nas outras ações não E o CINI O que ele tem? O que ele tem? Eles tem um mapa Que ele pega dados Que ele pediu para o município E pega dados do ISNIS E cria aqueles mapas temáticos Então o mapa temático tem Tanto o ISNIS Quanto o CINI O CINI Ele está sendo para implementar ano que vem O próprio Ministério da Cidade Já está migrando Vai migrar a base do ISNIS Então assim Mas quando você cria o CINI Não quer dizer que todo mundo Vai entrar no CINI E vai responder O CINI O que ele vai pegar? Ele vai absorver informações De vários sistemas E quem for acessar Ele vai em um local único E vai ter todas essas informações Desde parte financeira Desde parte de convênio Que a ideia é mais para frente Mas hoje Ainda está separado São perguntas diferentes Então assim Tem uma outra pergunta Que está no CINI E está no ISNIS Mas a grande maioria São perguntas diferentes Tem perguntas iguais Que vai haver duplicidade Ou vai haver divergências Porque muitas vezes É uma secretaria que respondeu um sistema É outra pessoa Outra secretaria que respondeu outro A gente está avaliando o CINI Até o diretor É uma tarefa Que ele botou para mim Vários municípios Já estão questionando Dificuldades De responder o CINI A gente também está revendo Também está revendo Alguns erros Algumas coisas Então assim Isso a gente está revendo Lá agora Então a ideia é que Para o ano que vem A gente melhore Mas se a gente comparar Para a América Latina Para alguns outros O Brasil Por mais que o ISNIS Ou até o CINI As coisas A gente tenha um monte de problema A gente pode reclamar Mas muitos países Nem isso tem Então assim Ainda por mais que seja defasado Por mais que a gente tenha Algumas dificuldades Ainda acaba sendo um referencial E qual que é o outro problema? É autodeclaratório Então O problema de água e esgoto É maior ainda do que resíduo Hoje o resíduo Ano passado foi 5.100 Que responderam o ISNIS Então o ISNIS Ele também vende gradativamente O que aconteceu? Para responder O governo federal botou Se você não responder o ISNIS Você não recebe dinheiro Do governo federal O CINI O problema é que ficou só Recurso do Ministério do Meio Ambiente Quando é recurso De outro ministério Então não há Obrigatoriedade de responder E hoje Ano passado foi 700 Esse ano nós estávamos em mil O CINI ainda está crescendo Mas a ideia é justamente essa São informações diferentes Que muitas vezes o operador Quando eu já terceirizei Ou quando eu tenho consórcio Quando eu tenho Não é o município Que vai responder o ISNIS É quem está operando O sistema de resíduo Que vai responder o ISNIS E o CINI não São informações Que quem responde É o município É o estado Porque quem é o detentor De informação Quem é o responsável Por aquela informação São o município e o estado Não o operador Então cada um tem Sua responsabilidade Mas tudo isso que você falou A gente já percebeu A gente entende A gente sabe Que tem dificuldades E a ideia é melhorar E a gente está revendo o CINI também Tentar diminuir Tentar facilitar Tentar aumentar Curso Capacitar O próprio município Tem dificuldade Ele não sabe responder Ele não sabe nem E informações De água e de esgoto São muito fáceis Muito mais fáceis Muitas vezes Resíduo não A gente viu aqui a situação O pessoal de Lages Aqui comentando Muitos têm informação Por quê? Porque ele tem balança Ele tem que pagar Uma empresa privada Muitos têm isso E se a gente pegar A realidade do país Então o que a gente viu Aqui em Santa Catarina Um texto dos prefeitos Não sei quantos prefeitos Presos Então em cima daquilo ali Muitos municípios Não têm nem balança Então assim É um peso presumido De cada caminhão que entra Então cada caminhão Mais ou menos Eles vão lá Tem atalha E não sei o quê Imagina quanto Dessas informações Ações que a gente tem De resíduo Que são falsas Que não são falsas Não vou dizer falsas Que não são verídicas Pessoal Como a gente está Com uma questão Em respeito também Ao segundo bloco A gente teve perguntas Aqui para Rancho Queimado Florianópolis Para o Ministério do Meio Ambiente Não tivemos aqui para Lages Se alguém tiver A gente poderia direcionar Uma pergunta para Lages Depois fazer o intervalo E também a gente pode Ali no cafezinho Ter uma conversa direta Com as palestrantes Os palestrantes Para a gente retornar Para o momento Do uso do composto Que tem outras instituições E lideranças aqui presentes Pode ser? Se alguém quiser Fazer uma pergunta Para Lages Se não A gente dá uma pausa E vai para o nosso cafezinho Só um instantinho Marcos Alguém pode levar O microfone lá Que daí já fica Na filmagem Pediram Não tem problema Também falar no microfone E agradecer A oportunidade De perguntar para vocês Os dados Que vocês trazem São muito interessantes Professor A gente sabe O trabalho que vocês têm O quanto isso Facilita Mas a minha pergunta E que fica na dúvida Ali É quando vocês têm Uma volumetria Um pouco maior Para tratar Parece que você já trouxe O caso ali De São Paulo Dos hospitais Mas aquilo não ficou claro Para a gente trabalhar Pelo menos nas fotos Que foram apresentadas Ali não ficou Como é que vocês trabalham A metodologia de vocês Das pessoas Aplicarem isso no dia a dia Como é que é feito Existe Por exemplo Nesse hospital Existe alguém Que é responsável Por esse trabalho De ir lá levar Isso na composteira Ou é o cara Produziu Ele leva Como é que é feita Como é que é feita Essa gestão Desses espaços Que tem uma produção Maior de resíduo Como é que é feita Essa gestão Do resíduo Lá na fonte Olha No caso dos hospitais O que mais tem regramento Para resíduos sólidos Hoje no Brasil Acho que é na área de saúde Pessoal Eu comecei a ler Alguma coisa lá Fiquei meio tonto Porque Só a classificação Da quantidade Que tem de resíduos Até já esqueci Quanto são Porque É coisa bastante complexa Aí no início das conversas Eu disse assim Escuta Eu vou ter que saber disso Não professor A gente tem autorização Justamente a tua pergunta O pessoal administrativo aqui Já viu que se tiver 50 quilos por dia Ou 100 E a gente puder compostar E a gente distribuir isso depois Que é o que eles estão fazendo Eles fazem campanha de distribuição Para os funcionários levar embora Isso é uma coisa interessante A gente conecta sempre com a agricultura Mas eu e a Silva A gente trabalha Até tem uma frase ali Que nem sei Porque ninguém perguntou Desconectar o projeto de horta Da escola Do projeto de compostagem Isso aqui é Falar que é Vou levar pedrada aqui Mas é muita informação Para uma pessoa Que nunca fez horta Que não gosta de jardinagem Não quer botar a mão na massa Mas é um gerador de resíduos Porque está vivo E isso representa De 85, 89% Da população brasileira Então quando a gente Vincula com agricultura Ou jardinagem A gente está Se limitando A 15% da população Que é os que estão Aqui dentro dessa sala Então Sabe Então esse tipo de coisa A gente tem que pensar Então lá no hospital A gente faz só compostagem A gente não está fazendo Produção de alimentos Então Mas a parte legal É a administração do hospital Que correu atrás E Pelo que eu entendi No projeto do hospital Como um todo O projeto de aprovação ambiental Da presença daquele hospital lá Eles têm essa capacidade Que é a mesma Que a gente já teve também Com a Ambev Quando a Ambev resolveu fazer Porque eles não conseguiam Levar os 100 quilos por dia Lá em Lages Da Ambev Para algum lugar Então eles sempre tinham 99, alguma coisa por cento De reciclagem E eles não conseguiam O 100% que eles queriam Lá na empresa Aí a gente fez a compostagem Dentro da Ambev Dos 100 quilos diários Que saiu do restaurante deles E porque eles tinham Adentro nós Eles descobriram Que lá dentro Do regramento Lá da autorização deles Podiam compostar isso Lá dentro do terreno Da própria Ambev Que não é uma empresa De compostagem Então são grandes geradores Com casos específicos Porque eu queria dar um recado Aproveitar a presença Do Marco Aurélio Que tem para mim O melhor pátio de compostagem Mais em escala industrial E avançado do Brasil É o do Marco Aurélio E os centenas de amigos Que eu tenho Tipo o Marcos Em Jaraguá Que dão sangue à vida Para conseguir fazer Compostagem urbana O nosso trabalho aqui Ele pega um outro Um outro ambiente De pessoas Que é essa coisa voluntária Do ser humano Da família Que tem 400, 500 gramas Um quilo por dia Então nós queremos mudar O conceito cultural Para quê? Para que quando aparecer Um grande gerador Ele diz Não, o grande gerador Tem que ir lá Falar com o Marco Aurélio Ah, eu tenho Tem, a lei diz Que você tem que Procurar o Marco Aurélio Vai procurar um composteiro urbano Então se a gente Criar um ambiente Onde todo mundo Tem que ter O resíduo orgânico É meu Eu tenho que dar jeito nisso Não interessa Se eu tenho um quilo Ou se eu tenho mil quilos Por dia Então esse é o conceito Eu gostaria de reforçar aqui Para conectar as coisas Porque existem compostagem E compostagens Legal, pessoal Então a gente pede Uma salva de palmas Aqui para os palestrantes Para os palestrantes A gente vai dar uma pausa Para o café De 15 minutinhos Minutinhos A gente depois O Titão vai começar A tocar Já chamando vocês E para o segundo bloco Também se algum A gente pedir só Essa questão dos tempos Para os palestrantes A gente tentar Também ter essa síntese Para a gente conseguir Fluir melhor Até o espaço de perguntas Tá bom? Obrigado, pessoal Pessoal Entre as duas mesmas